— Para que servem estes colares? — Perguntei. — É para sua própria segurança, guardião da meia-noite, falou o ancião. — Já sou conhecido até aqui. — Sim, nós o conhecemos há muito tempo, guardião. — Queiram acompanhar-me, senhores. — Já estão esperando-os há tempos. — Vocês vêm sempre aqui, guardiões? — Não, só em ocasiões especiais. — Então eu vou ver algo especial hoje? — Perguntei sorrindo. — Você é o especial hoje, barão. Agora é melhor ficarmos em silêncio. Eu fiquei inquieto com aquelas palavras do guardião das sete portas, mas calhei-me. Tinha aprendido a lição na assembleia. Em um lugar estranho, eu não abri a boca, ou seja, não falava, só ouvia e observava. Esta conduta foi minha saída para não arranjar encrencas. Entramos em um enorme salão. Tinha em suas paredes símbolos e mais símbolos, insígnias e outras coisas mais que não posso revelar. Fiquei mais perturbado ainda. Aquele lugar estranho havia me levado. Meus sentidos estavam todos alertas. — Acalme-se, barão. Aqui não há um que temer. Não será chicoteado, nem acorrentado como foi na assembleia. Vejo que sabem tudo sobre mim. O salão estava todo tomado de pessoas. Eu procurava, com os olhos, ver se conhecia alguém. Encontrei bem distante, o cavaleiro da estrela da guia e outros dois que sempre o acompanhavam quando ele vinha me procurar. Havia três lugares vagos ao seu lado. Ele levantou-se e veio ao meu encontro. Saudão me convidou a mim e aos seus companheiros, para sentarmos ao seu lado. Era um comportamento digno, muito diferente da assembleia. O silêncio era total. Os assentos estavam dispostos de forma oval. Nós ficamos em uma das extremidades. — Na outra vi uma grande mesa com diversos homens e mulheres sentados. Eu observava a tudo e a todos, mas não falava ou pensava em nada. Sabia que se pensasse algo todos ouviram meus pensamentos. Acho mesmo que o silêncio tinha esta finalidade, ouvir meus pensamentos. Mas eu era um guardião das trevas, e sabia controlar-me. Nisto um homem levantou-se da mesa e falou. — Muito bem, senhores e senhoras. Como todos sabem, temos entre nós um dos maiores guardiões das trevas. É o guardião da meia-noite. Todos já o conhecem e sabem quem é ele. Eu vi eles a sentirem com a cabeça. Pois bem, o cavaleiro da estrela da guia falará por ele aos senhores. — O cavaleiro levantou-se e foi até o meio do salão. Começou a falar sobre minha conduta e dos auxiliares que eu já havia lhe emprestado. Pediu que algum deles, que já haviam conquistado o grau de luz, fossem trazidos. — Vários deles entraram no salão e ficaram perto do cavaleiro. Eu não os reconheci, pois já não eram esqueletos. Foram até onde estávamos, e se apresentaram pelos nomes. Eu me lembrei vagamente deles. — Nós lhe agradecemos a oportunidade que nos deu um dia, barão. Não esqueceremos por todos sempre, pois hoje sabemos que era a lei maior que nos castigava, e não o senhor. Eu não disse nada, pois nada conseguia dizer. Pediram licença e foram embora. Aquilo tudo estava me deixando mais incomodado ainda. — O cavaleiro mandou que trouxessem as mulheres que a minha princesa e eu havíamos libertado. Não estavam todas ali, mas eu reconheci algumas. Também vieram agradecer-me. Como a princesa não estava comigo, fizeram-me portador do agradecimento a ela. Eu só a senti com a cabeça. Os ossos da garganta estavam sufocando-me. Sim, mesmo uma caveira como eu senti isso. E o cavaleiro continuou a falar por mim. Quando terminou. Todos se levantaram e aplaudiram. Até o ancião que dirigia a reunião levantou-se. Não sei se uma caveira derrama lágrimas, mas eu senti como se isso estivesse acontecendo. Finalmente, eu recebi a aprovação pelo pouco que fizera. — Acha que foi pouco o que fez, guardião da meia-noite? — Traço. Perguntou o dirigente da reunião. — Sim, senhor. Poderia ter feito muito mais, se tivessem me solicitado. Gostaria de fazer muito mais? A que isso me conduzirá? Perguntei curioso. Para onde? Não sabemos, mas poderemos unir sua força a nossa, e então veremos o que resultará. Talvez eu entre em confronto com o que eu servo. Acho que não, guardião. No fim da linha os extremos se encontram. O de cima se entrecruza com o de baixo, e formam o todo. Nós somos aqueles que habitam o meio. Isto é interessante, senhor. Continue, por favor. E ele continuou falando do todo e das partes que o compõem. Nós somos a parte visível do todo, guardião da meia-noite. Temos acompanhado você desde a sua morte. Vimos seu desespero e sua queda. Vimos também sua ascensão e sua conduta. Vimos quando quis ler os livros negros e conhecer os mistérios que envolvem as trevas. Também vimos como se conduziu pela lei do carma. Vimos você não negar ajuda a um dos nossos quando esta lhe foi solicitada. Muitos a negaram, outros não e você foi um desses. Tudo está escrito no seu livro, guardião da meia-noite. Se hoje nós o temos conosco é porque confiamos em você. Sabemos que é um ente das trevas totalmente esclarecido e equilibrado. Não queremos que altere sua conduta, mas que nos ajude com suas forças na linha de lei. Isto não me colocará em choque com os outros guardiões da assembleia. Não quero encrenca com eles. Já chega ao erro que cometi na carne. Não quero cometer outro agora que sou só ossos. Nada disto acontecerá, guardião da meia-noite. Diga então como poderei ajudá-los. Antes você terá que escolher um dos símbolos sagrados para servi-lo. Não entendi, senhor. Você será um instrumento do símbolo enquanto agir dentro da lei. O símbolo o amparará. Não haverá força ou entidade que o subjulgue enquanto assim proceder. Isto é quase o mesmo que o príncipe me propôs um dia, não? Sim, mas com uma diferença. Esta é a porta do retorno ao seio do criador. Além do mais será muito mais difícil do que com o príncipe, pois aqui não haverá ninguém para chicoteá-lo. Você é que verá se esta subindo ou caindo. E se cair, a lei o lançará num abismo muito mais profundo que aquele que você já desceu. Deste não há retorno. Compreendo. Posso pensar um pouco. Quanto tempo, guardião? Alguns dias. Não. Só tem agora para pensar. Amanhã já será muito tarde. Foi assim que o príncipe fez comigo na tumba. Não há escolha nem tempo para pensar. Será que você já não escolheu o caminho, guardião? Como assim? Quando o cavaleiro da estrela da guia procurou você lhe deu ajuda. Porque um ser das trevas iria ajudar a um ser da luz se não tivesse algo dentro de si. Aquilo foi diferente. Pense bem, guardião e depois me diga se não há nada em seu interior que o tem movido. Não preciso pensar. O senhor já o sabe, certo? Sim. É por isto que nós o trouxemos aqui, hoje. Está na hora de se levantar, guardião da meia-noite. O seu passado pede risco com toda a sua força. Eu aceito, senhor. Acho que já viu bastante para saber que não me conduzo, mas sou conduzido. Sabe a conclusão, guardião? Escolha o seu símbolo e será regido pelas leis e mistérios que estão contidos nele. Eu olhei os símbolos e escolhi o símbolo que tinha três cruzes em seu interior. Imediatamente uma luz forte se fez presente e foi tomando forma. Quando esta já estava totalmente plasmada, vi um ancião curvado apoiando-se num cajado com diversos símbolos pendurados. Tinha um corpo todo coberto por uma palha desconhecida para mim. Sua vibração não era contida pela forma plasmada. Eu sentia os meus ossos se deslocarem do lugar a tal intensidade. Quando ele levantou o cajado eu fui puxado ao seu encontro. Pensei que ia me despedaçar todo, pois eu era só ossos. Cai de joelhos aos seus pés. Só então eu vi que ele também era só ossos. A ponta do cajado tocou em minha cabeça e um choque muito forte percorreu todo o meu corpo. Vou morrer outra vez, pensei quando uma voz gutural respondeu ao meu pensamento. Não morremos duas vezes, Exu da meia-noite. Eu o marco como um dos meus. Você me serve, eu o amparo. Você me servirá e a lei viverá em você. Você foi lançado ao solo pelo poder do símbolo da cruz. Você carregará sua cruz e a lei o ajudará. Mas se você abandona-la, ela o esmagará. Sua força não é maior que sua cruz, mas ela lhe dará forças para carregá-la. Sirva e ela o engrandecerá, mas renegue e fraco se tornará. Ame sua cruz e o amor a ela o inundará, mas odeia ela e odiado será. Louve-a louvado será, renega e renegado será. Mas ele não falou. Assim como veio foi-se embora. Levantei-me ainda a trêmulo. Tudo foi tão rápido que eu estava palhermado. Novamente todos me aplaudiram. Virei-me para o cavaleiro e perguntei. Por que os aplausos agora? É que a partir de hoje você é mais um dos nossos. Como uma caveira como eu pode ser um de vocês. Nós estamos separados por uma linha muito tênue, guardião. Você está à esquerda da cruz e nós à direita nada mais nos separa. Mas, eu ainda sou um esqueleto com um manto negro. Caso queira, poderá voltar à forma que tinha quando na carne. Isto nunca, sinto vergonha do meu passado. Então, escolha a forma que quiser. Fico como sou agora assim não serem reconhecido. Quem era o ser de luz que veio até aqui? Ele é o senhor dos mortos, guardião das almas que passam pelos cemitérios. Como? É o maior aula do cemitério em que eu fui enterrado. Digo, o chefe da região escura. Ele é um guardião à esquerda. Reina nas zonas negras. Mas há uma outra faixa de atuação que você não conhece. O maioral da assembleia não é o mesmo da linha das almas no ritual africano e nem é o maioral no símbolo da cruz. Eu achei que sabia muito, cavaleiro, mas vejo que ainda não sei nada. Pois eu acho que você já sabe o bastante. Guardião é hora de aperfeiçoar seu saber. Mas por que fui chamado de Exu da meia-noite? É assim que são chamados aqueles que estão à esquerda no ritual antigo. Ainda não entendi. Vamos deixar o salão agora, pois precisam voltar aos seus lugares de atuação. Você olhou bem para os símbolos? Sim. Onde eu os ver saberei reconhecê-los? Olha sua capa, guardião. Eu tirei minha capa e vi um símbolo gravado nela. Quem o fez que eu nem percebi? Foi o senhor Abaluay, o senhor dos mortos, quem o marcou como um à sua esquerda. Começo a ver que é muito mais profundo do que eu imaginava no princípio. É guardião, venha conosco e você entenderá melhor. Eu o segui depois de saudarmos aos outros membros da reunião. Levaram-me a uma biblioteca enorme. Os corredores não tinham mais fim. A quantidade de livros era tamanha que toda a eternidade não seria suficiente para ler a todos eles. Fantástico, falei eu, como conseguiram acumular tantos livros. Os milênios fizeram isto. Aqui é somente um dos centros de estudo do Grande Oriente Luminoso. Vou pedir alguns livros para você, guardião. Neles você poderá tirar todas as suas dúvidas. Uma moça veio ao nosso encontro. Após a saudação comum àquele lugar, o cavaleiro pediu sete livros à jovem. Ela sumiu em um dos corredores e pouco depois voltava com os livros. Eram enormes, ela mal podia com eles. Aqui estão, cavaleiro da estrela da guia. Ficarão aos seus cuidados até retornarem aos seus lugares, na biblioteca. Este outro aqui é um presente para o seu amigo, e ela estendeu-me um livro dourado. Era uma condensação da história do Grande Oriente. Vou ler primeiro este, cavaleiro. Quero saber onde me meti desta vez. Garanto que vai gostar, guardião. Quanto aos outros, cada qual tem um símbolo na capa e um nome. Espero que os compreenda no tudo e nas partes. Só assim saberá se situar à esquerda da linha de lei. Vou estudá-los com atenção. Quando tiver entendido, eu os devolverei a você. Onde poderei encontrá-lo. Ainda nos veremos muitas vezes, guardião. Vamos agora. Sim, minha princesa deve estar preocupada com minha ausência. Já íamos saindo do grande recinto, quando vi alguém que não me era estranho. Foi num relance que a vi e isso me deixou confuso. O que houve, guardião? Não foi nada não, cavaleiro. Tive a impressão de ter visto uma conhecida minha. Quer vê-la? Eu o levo até ela. Vamos, mas não fale que sou o barão, está bem? Sim, respeitarei sua vontade. Fomos até onde estava a mulher. Era uma freira. Madre, quero apresentar-lhe o novo membro do Grande Oriente Luminoso. É o guardião da meia-noite. Muito prazer senhor, sou a Madre Beatriz. Estou honrado por conhecê-la, Madre. Se precisar de minha ajuda, é só falar com o cavaleiro, e ele ordenará o que devo fazer. Vejo o que quer aprender, senhor. Exuda meia-noite. É assim que fui denominado pelo senhor Abaluai, e assim quero ser chamado. Então, senhor meia-noite, vejo o que quer aprender. Sim, somente um tolo fica parado no tempo, Madre. Vejo que a senhora também gosta de aprender. É o que mais gosto de fazer. Procuro me aperfeiçoar com as boas leituras. Pena que tenho pouco tempo para isto. Não mora aqui? Eu? Imagine só. Não, senhor guardião. Eu venho aqui muito raramente. Trabalho na crosta terrestre. É lá que passo a maior parte do tempo. E o senhor onde mora? Não gostaria de saber, Madre. Eu sou muito curiosa, e tento compreender a tudo, embora isto nem sempre seja possível. Estou curiosa, senhor guardião. Eu habito os subterrâneos de um castelo na Europa. Mas posso dizer com toda certeza que habito o sétimo plano descendente. É ali que tenho minha força e o meu reino, e é também ali que sou chamado de guardião da meia-noite. Ainda é muito complicado para mim, senhor. Não vê minha aparência? Sim, eu vejo, mas não compreendo. É tudo uma questão de saber o porquê das coisas, e isto é o mais difícil para todos. Assim mesmo fico contente por ter se tornado mais um membro do Grande Oriente Luminoso. O tempo poderá me ensinar como entender a tudo isto, creio eu. Também espero entender a muitas coisas que até hoje me atormentam. Foi um prazer conhece-lhe a Madre Beatriz. Se precisar de meus serviços o Cavaleiro da Estrela da Guia saberá onde me encontrar. Também gostei de conhecê-lo, senhor guardião. E é a primeira vez que falo com alguém como o senhor. Nunca tinha visto um demo, digo um guardião. Sim, é isso mesmo Madre. Sou um demônio, não escondo o que sou e nem me envergonho disto. Posso não gostar de ser o que sou, mas não nego nem escondo isto de ninguém. É uma escolha sua. Agora peço licença para ir buscar meus livros, falou ela, meio sem jeito. Até outro encontro, Madre. Lembre-se de minha oferta de auxílio. Lembrarei, senhor guardião. Eu olhei para os outros e saímos. Quando já estávamos longe o Cavaleiro perguntou-me. E então guardião, era sua conhecida? Adiantaria tentar mentir? Os outros dois guardiões deram uma sonora gargalhada. O Cavaleiro também sorriu. Não, acho que não adiantaria. Estou vendo isto em seus rostos. Sim, Cavaleiro era ela mesmo. Não mudou muito, só está mais madura. Você ainda gosta dela, guardião? Não, apenas devo algo a ela que nunca poderei pagar. Conhecem a nossa história? O guardião das sete portas falou. Não companheiro, e nem quero ouvi-la. Não fica bem para um guardião como você começar a chorar por causa do passado. Não é mesmo ponto de interrogação e deu outra gargalhada. Acho que não, guardião das sete portas. O que não diriam os meus escravos nas trevas se soubessem que mesmo eu, tenho uma magoa a ocultar perante todos. O Cavaleiro também falou. Pois saiba, guardião da meia-noite que foi sua magoa que o conduziu a ti nós. Será que ela me reconheceu? Duvido companheiro. Como ela iria ver o velho barão numa caveira horrível como você? Falou o guardião dos caminhos. É isso mesmo, ela estava assustada com nossa presença, companheiro, falou o outro guardião. O que pode me disser, cavaleiro? Ela não o reconheceu. Você estava emocionado e ela assustada. Se não fosse minha presença, creio que ela teria saído da biblioteca em disparada. Agora compreendo por que sou tão temido, companheiros. Acho que assustamos mais pela aparência que pelo poder, eu também dei uma gargalhada. Afinal para que chorar as magoas se as trevas serviam injustamente para ocultá-las? Ao chegarmos à saída, devolvemos os colares para o ancião que os guardou novamente. Quando já estávamos na saída do grande templo, uma cavaleiro com lance e armadura antiga aproximou-se de nós. Guardião da meia-noite, este é o senhor Ogumege. No símbolo de espada você saberá como ele trabalha com o senhor Abalae. Logo um igual a ele, pois são milhares, o procurará e o instruirá nos mistérios que envolvem o campo santo. Todos eles são iguais? Sim, mas aquele que o procurar terá um símbolo quase igual ao de sua capa, apenas que voltado para a luz. Está certo cavaleiro, vou me lembrar disto. Até vista. Até vista, guardião da meia-noite. Eu e os outros guardiões partimos. Instantes depois já estávamos no meu castelo. Fiz-lhes tantas perguntas quantas achei necessário. A todas, eles me esclareceram minuciosamente. 8. Conhecendo outros guardiões. Lentamente fui tomando conhecimento da grandeza do Grande Oriente. Abrangi o planeta a todo e influía em todas as religiões. Havia muitos guardiões na luz e nas trevas. Fiquei sabendo dos outros membros da Assembleia que pertenciam a ele. De fato companheiros, eu nada sei ainda. Estava enganado quando pensava que os livros negros haviam ensinado tudo. Nós também lemos os livros negros companheiro, mas isto foi há milênios atrás. De lá para cá nada mudou. O mundo continua o mesmo. Uns subindo, outros descendo e todos evoluindo. Nem todos, tranca tudo. De vez em quando alguém some na luz ou desaparece das trevas. Sim, isso também, sete portas, mas também isto é normal no mundo. É, você tem razão companheiro, nada mudou nos últimos milênios. Mas, digam-me companheiros. Como após tantos séculos servindo ao Grande Oriente vocês não se iluminaram. Eu gosto do jeito que sou, guardião da meia-noite. Sou muito mais útil a lei assim. Eu poderia ter mudado minha forma e conquistado a luz, mas achei melhor continuar como um guardião dos caminhos, pois a lei precisa de mim para colocar um freio naqueles que ousam ultrapassar os seus limites. Caso eu mude meu estado e queira caminhar na luz, terei que começar tudo de novo e deixarei os guardiões da lei sem um bom auxiliar. Então, resolvi continuar no meu reino. De lá sirvo a lei do karma e aos seus executores, podendo ao mesmo tempo ajudar a todos que um dia eu prejudiquei. Isto é muito digno, guardião dos caminhos. Somente um ente poderoso e esclarecido poderia compreender isto. Os pequenos não o entenderiam. Para que conseguir isto deles? Irei perder meu tempo e o deles também. Os pequenos se conformam com as coisas simples. Coisas mais complicadas só os confundem. Então, é melhor que não nos compreendam mas que nos temam. Assim se conduzirão melhor. Vejo que tenho muito o que aprender com vocês, companheiros. O tempo o ensinará, guardião da meia-noite. Assim espero. Agora os convido a irem a uma festa. Onde é a festa? Em uma mansão próxima daqui. Lá a bebida é farta e poderemos saciar nossa sede. Eu aceito, mas só se puder levar minhas meninas, falou o guardião dos caminhos. E eu se puder levar meus auxiliares, falou o guardião das sete portas. Então chamem-nos e iremos até lá. Pouco depois o castelo ficou cheio de gente das trevas. O guardião dos caminhos tinha uma falange de belas mulheres. Eu perguntei o porquê daquilo. Eu tenho os escravos também, mas quando vou me divertir levo somente elas. Quanto a eles, que procurem diversão por conta própria. Mas para que tantas mulheres? Eu tomo conta delas e isto é o que importa. Em meu modo de ser não o mudo nunca. Entendo. Não vou querer saber mais nada. Assim é melhor, companheiro. Também não quero saber por que você manda para a luz tantas mulheres quanto pode. Assim como você acha um absurdo alguém ter tantas mulheres ao seu lado, eu acho um desperdício mandar tantas para a luz. Cada um de nós tem um modo de ser, não? O que você foi na sua última encarnação, guardião dos caminhos? Fui um soberano persa. Isto foi há séculos atrás, acho que uns três milênios. Agora entendo. Isto aí é o seu harem, não? Acertou. Como eu disse, o mundo não muda nunca. Chega de conversa fiada. Vamos ou não para tal festa, barão? Falou o guardião das sete portas. Vamos companheiros. Vamos companheiros. E fomos a tal festa que estava desanimada até nossa chegada. Mas logo tudo mudou e assim nós saciamos nossa sede de boas bebidas e outras coisas mais que não vou lhe falar. Minha princesa estava curiosa para saber o que eu havia feito na minha ausência do castelo. Contei-lhe tudo quando voltamos ao castelo. Quando você voltar lá outra vez, leve-me junto. Eu a levarei, princesa. Você irá descobrir coisas que nem imagina. Estou curiosa demais. Pois eu vou começar a ler os livros que me foram emprestados. Se quiser pode lê-los também. Posso mesmo? Não irão achar ruim? Creio que não. Acho até que esperam isto de você. E a Assembleia? Como fica agora? Nada muda. Mães iguais a mim, todos marcados pela lei. Já sei como reconhecê-los. Um não interfere com o outro. Penso que somos todos instrumento do Criador Invisível. Já está filosofando, professor da meia-noite. E começou a sorrir. Eu também sorri. De fato eu já estava ultrapassando os limites do inferno. Sabia que falei com minha antiga esposa. Não diga. E como isto foi possível? Eu a vi na grande biblioteca do Grande Oriente. O que falaram? Discutiram as diferenças do passado? Não. Ela não me reconheceu como barão. Vi uma caveira horripilante. E você não se apresentou? Não tive coragem. Acho que isto é um passado dolorido demais e eu não quis mexer na ferida. Pois acho que deveria ter falado quem era você. Não, você está errada, princesa. Ela me parece muito equilibrada como freira. Acho que assim se realiza como mulher. Não sentiu amor por ela? Está com ciúmes, princesa. Um pouco, meu barão. Pois eu não senti amor por ela. Só sinto não poder pedir o seu perdão. Quem sabe um dia você possa fazer isto? É melhor não mexer no passado. Ele não foi bom e eu prefiro assim. Você é quem sabe. Nada mais falamos sobre o assunto. Eu estudei a fundo os livros e minha princesa também o fez. Em pouco tempo, eu já conhecia muito mais que tudo que eu havia aprendido até então. Coincidência ou não, quando já havia aprendido tudo e gostaria de receber a visita do cavaleiro da estrela da guia, ele chegou ao castelo. Para ele não havia barreiras. Foi logo conduzido até onde eu estava. Vinha acompanhado de um outro cavaleiro. Era um dos Ogumegia que ele havia me mostrado. Perguntou-me sobre os livros. O que achou deles, guardião? Responderam a tudo o que eu queria saber, cavaleiro. A que conclusões chegou? Está tudo de acordo e eu os absorvi por completo. Acho que poderá cumprir a risca seus ensinamentos. Sim, não me será muito difícil. E poderá dentro das limitações, aplicar as deduções deles às suas. Farei isto na medida do possível, cavaleiro. Minha princesa também os estudou. Achei que não havia mal nisto, não? Fez o mais correto, guardião. Assim ela poderá aplicá-los também. O que acha, princesa? O que o barão fizer, eu faço. Se bom para nós muito bem, se formal também muito bem. Admiro sua lealdade para com ele. Isto é raro nas trevas. Ele foi o único que me ajudou sem nada a pedir em troca. É por isto que eu gosto dele. Enquanto ele me quiser como companhia, eu estarei ao seu lado. Gostaria de conhecer o Grande Oriente, princesa. Isto é possível para alguém como eu? No que é diferente das outras mulheres, princesa? Eu sou um ser das trevas. Na carne fui uma mulher vadia ou uma prostituta como preferir. Vendi meu corpo, fiz abortos e tirei a oportunidade de virem a carne e alguns espíritos. Enfim, fugi é o meu dever de mulher. Como posso ser igual às outras? Sabia realmente o que fazia? Sim, pois era muito bonita e mexia com os homens. Não continha os meus desejos e vendia meu corpo. Não sabia o erro que cometi e que teria que pagar, mas sabia o que fazia. Hoje com o que sabe cometeria o mesmo erro. Não. Tanto isto é verdade que com o auxílio do barão, temos amparado a muitas que cometeram o mesmo erro. Pois isto quer dizer que aprendeu sua lição, não? Sim, cavaleiro eu aprendi, mas paguei um alto preço por ela. Hoje não tenho coragem de procurar meus pais, irmãos e irmãs, pois estou nas trevas. Não ouvi seus conselhos e por isto sofro muito. Sofri na carne e em espírito sofri muito mais. Se não fosse pelo barão hoje eu estaria reduzida a nada. Posso ver o castelo em que ficaram aquelas que não tiveram a mesma sorte que eu. Pois não pense que diferente de outras mulheres, princesa apenas se julga assim. Você tem um grau muito alto. Caso queira, o grande oriente luminoso a acolherá como mais uma de suas servidoras. Pode fazer isto por mim sem me separar do barão. Vejo que gosta muito dele, princesa. Eu gosto, cavaleiro. Ao lado dele sou tratada como uma princesa, ainda que não seja. Longe dele nada sou. É o único que me compreende e a quem eu também compreendo. Mesmo nas trevas, há o amor. Isto é muito bom, princesa. Eu não os separarei caso aceite ser uma servidora do grande oriente luminoso. Então eu aceito, cavaleiro. Diga quando eu acompanharei. Virei buscá-lo em sete dias, princesa. É o tempo que preciso para resolver outros assuntos urgentes. Quem é você afinal, cavaleiro da estrela da guia? Eu sou alguém igual a vocês. Procuro ajudar a quem vejo que merece combato aqueles que agem contra a lei. Apenas isso, princesa. É um nobre de verdade. Quem terá sido este nobre um dia, princesa? Não terá por acaso o nobre de hoje onde estado nas trevas um dia, no passado? Isto somente você o saberá, não? Sim, eu e os que me estenderam a mão amiga, que me ajudaram a me levantar. Por isso digo que não somos diferentes, apenas estamos de lados diferentes. Sabe como cativar alguém, cavaleiro? Só uso o dom da razão, princesa. Para mim isto é muito importante. Onde impera a razão, não existe a marca da dúvida. Não vou mais tomar o seu tempo, cavaleiro, pois deve ter coisas mais importantes a fazer do que conversar com um ser das trevas. Pois saiba que eu não considero perda de tempo nossa conversa, princesa. Vou fazer minhas obrigações muito mais feliz agora. Fico feliz também, cavaleiro. É o segundo a me tratar com dignidade e é o primeiro ser da luz a falar comigo. Isso me torna menos infeliz pelos meus erros. O tempo a tudo conserta, princesa. Com o tempo podemos reparar a tudo. Basta para isto começarmos e você já começou. Agora, peço que fiquem com o senhor Ogumegê. Ele os conduzirá à linha de lei onde o barão receberá instruções. Até vista, amigos. O cavaleiro partiu e levou consigo os livros. Nós acompanhamos ao outro cavaleiro, Ogumegê. Fui levado para um local até então nunca visto por mim. Era um cruzeiro, um imenso cruzeiro cercado por sete cruzeiros menores. Eu tornei a ver o senhor Abalaê. Encontrei também muitos outros guardiões das trevas com suas respectivas falanges. Eram todos muito poderosos. Eu os conhecia muito bem. Vi também os guardiões da linha africana. Foi-me ordenado que trouxesse toda a minha falange. Vou dizer-lhe como tudo se passou. Aí você entenderá melhor o que é um cemitério. O maioral do Campo Santo me chamou. Exu da meia-noite, venha até aqui. Pois não, maioral. O que deseja de mim? Traga todos os seus até aqui. Eu os trouxe num segundo. Muitos nem perceberam onde estavam. Só quando viram o maioral dos cemitérios é que despertaram. Minha legião está toda aqui, maioral. Para todos vocês, sou o Tatao Mulum a partir de agora. Sim senhor. Nós o aceitamos como nosso maioral, a partir de hoje. Exu da meia-noite. De agora em diante sua cor é a nossa, a preta e a branca. Integrarão as hostes à esquerda do senhor dos mortos. Servirão na sétima linha da quimbanda e acatarão aos orexás. Serão requisitados para a guarda do cruzeiro sagrado e não sairão mais desta linha de ação. Serão guiados pelos fundamentos da sétima linha de força dos orexás e seguirão os senhores do carma. Aqueles que se desviarem, serão responsáveis pelos seus atos e não contarão com o amparo da linha de lei. Só sairão do seu campo de ação quando forem chamados. Não poderão intervir na vida dos mortais, se não for pela magia negra ou pela sétima linha da quimbanda. Quando surgir uma oportunidade serão usados pelos guardiões da lei. Quando isto acontecer terão que honrar sua linha de atuação e o ponto individual que derivará do ponto do guardião. Cada chefe de falange estará submetido ao comando do chefe da legião. Agirão de acordo com a linha a que pertencem e poderão conquistar servidores para sua linha no astral inferior. Seu ponto será à esquerda do cruzeiro central. E falou ainda outras coisas que não posso revelar. Quando terminou de falar, as forças do guardião da meia-noite estavam integrados à sétima linha de lei. Eu era o chefe desta linha. Eu era o chefe da vigésima primeira linha de ação do maioral do campo santo. Não é como dizem, a primeira ou a segunda, mas a vigésima primeira. Sob o meu comando ela se expandiu tanto que chegou a ser uma das maiores do campo santo. Eu exigi o máximo dos meus. Isto foi conseguido em pouco mais de setenta anos. Pode parecer estranho tudo isto, mas fui um eficiente guardião desde o começo de minha ascensão a esse posto. Por tudo isto, sou um dos mais poderosos exus que existem. Mas voltado ao cruzeiro, fui designado para servir a linha de lei. No princípio, tudo foi fácil, pois não era como ser invocado pelos magos negros que tinham um outro tipo de comportamento em relação a nós, os guardiões das trevas. Não. Ali tudo era diferente. Os orixás impunham sua ação sobre nós, os exus. Com o tempo, fomos nos habituando à linha de lei do karma da sétima linha de força. No começo do século XX, surgiu um grande movimento religioso no austral e os orixás se derramaram por todos os lugares. Era a árvore africana a dando os seus frutos. Milhares de espíritos de negros reencarnavam em corpos brancos e traziam no subconsciente a última encarnação regida pelos orixás do panteão africano. A tudo isto eu aceitava. Conhecia e aceitava. Todas as sete linhas de lei foram postas em ação. Tanto a esquerda como a direita, moviam-se de uma forma incontrolável. O dom da mediunidade explodia em todos os lugares surgiam meios até então inimagináveis. E tudo o que era tabu começou a cair. Surgiram pequenos centros em vários lugares, todos amparados pelas sete linhas de lei, ou seja, pelos orixás maiores. Todas as linhas de força das trevas foram requisitadas pelos seus maiorais. A minha também foi. Tudo o que havíamos feito até então, havia sido apenas uma preparação para o movimento das linhas de lei. Tudo havia sido orientado pelos orixás maiores e estava sendo posto em execução pelos menores. A nossa linha, a sétima tanto à direita como à esquerda, saiu em campo. A minha linha em particular era poderosa e eu saí na frente de muitos outros guardiões. A lei do karma abriu as portas para o reajuste de milhões de almas e isto era do conhecimento dos guardiões dos pontos de força das trevas. Minha legião foi se fracionando em sete, vinte e um, quarenta e nove ou setenta e sete eixos. Acompanhariam os futuros mediadores entre os dois planos, através do dom do oráculo. Era o nascimento do ritual da Umbanda no Brasil. Um movimento místico religioso comandado pelos vinte e um guardiões dos mistérios maiores. Ninguém pôde contê-lo nem a lei dos homens nem os homens dos outros rituais. Sua expansão assustava a todos, mas era subterrânea. Não tinha estrelas visíveis, pois absorvia muitos de todos os níveis e isto não podia ser coordenado. Os orixás se derramavam para trazer um pouco de luz em meio a tanta ignorância a respeito dos mistérios sagrados. Era a volta triunfal da lei maior sobre a lei das igrejas que se tornavam materialistas. A Umbanda lançava sua rede em uma revolta por espíritos que não se encontravam com o culto estabelecido. Esses espíritos eram de antigos iniciados de místicos e adeptos do culto africano. O ritual estabelecido já não tinha respostas para tantos e ao mesmo tempo, e estas só eram dadas nos pequenos terreiros ou tendas. O candomblé estabelecido não agradava aos orixás maiores, pois estava evado de coisas misteriosas. Queriam uma coisa mais simples e que fosse popular também. Enganam-se aqueles que pensam que há diferença entre os orixás. Um mediador de Umbanda tem orixás iguais aos mediadores do candomblé. Há apenas uma diferença, tem maior liberdade de ação e não precisam de tantos rituais para servirem aos orixás maiores. Deles, pouco é exigido em relação aos rituais, pois tem que se envolver em muitas frentes ao mesmo tempo e ainda tem que absorver a todos os que surgem à sua frente. Mas os orixás são os mesmos. As diferenças existem na cabeça dos homens. Por isso, existem certas diferenças entre os dois rituais de origem africana. Nós, os Exus, começamos a ser aceitos como parte do todo. Não éramos mais discriminados. Aqueles que evoluíam muito rápido, foram aceitos em novas sublinhas de ação dentro das sete linhas de força. Eram degraus de ascensão para os mais esforçados e esclarecidos. O objetivo tinha sido alcançado. Da minha linha dos meia-noite, milhares e milhares de espíritos caídos mas não esquecidos pela lei, saudaram seus débitos e adquiriram créditos imensos. Ainda hoje, dividem estes créditos com os endividados. Quando notei que ele tinha fugido à sua história eu o interpelei. Está certo, meu amigo, mas e quanto à sua história? Minha história? Sim, eu a interrompi um pouco para lhe mostrar que, na verdade, não guiamos, mas somos guiados. Eu comecei a montar guarda em vários templos de Umbanda. Comecei a conviver com a linha das almas, a linha exclusiva dos negros. Diga-me amigo, porque esta linha, a das almas, é dedicada aos negros. É uma escolha dos orixás maiores para aqueles que se purificaram no cativeiro e souberam conservar o seu culto, quando aqueles que se diziam filhos do Cristo, o Crucificado, derramavam seu sangue e suas lágrimas apenas para acumularem riquezas. Eu mesmo, como um poderoso barão, acumulei riquezas à custa deles. Já lhe falei sobre isto. Sim, lembro-me disso. Então, os caboclos também são uma homenagem aos índios, não? Sim, foi uma decisão dos orixás maiores também. Os índios eram os donos desta terra e foram mortos, expulsos ou escravizados pelos brancos que a que a portavam. Os escravos ou os índios ignorantes de antes, são os donos das duas linhas mais poderosas do ritual de Umbanda. Sim amigo, a linha dos caboclos e a dos pretos velhos. Isto só os engrandece e os homenageia diante do Criador. Pois saiba que muitos dos famosos Exus que hoje baixam nas tendas de Umbanda, são os senhores de ontem, lançados nas trevas pela lei. Eu sou um exemplo disto e através do auxílio que as linhas de força conseguem resgatar o passado negro, oculto por formas estranhas ao olho comum. Somos todos devedores dos negros e dos índios, meu amigo. Qual foi sua reação quando teve que ajudar aos negros da linha das almas? No princípio ficava no meu ponto de força e mandava os subchefers. Um dia isto em 1920, um negro bem idoso, mas bastante iluminado, acompanhando o cavaleiro da estrela da guia em suas andanças pelo astral inferior, foi me visitar. Como vai guardião? Como sempre, cavaleiro, nada muda no inferno. Pois saiba que na terra muita coisa está mudando. Não gostaria de voltar a vê-la. Acho que não, cavaleiro. Aqui no meu ponto de força eu estou sossegado. Tenho alguns problemas, mas nada grave. Além do mais, o que eu iria fazer na crosta? Ajudar o velho João de Mina, guardião. Ele vem desenvolvendo um grande trabalho e sua presença na tenda que ele dirige de sua diria aos entes infernais que tentam impedi-lo de realizar tal missão. Por que tentam impedi-lo? Ele está retirando do domínio das trevas muitas almas. Isso tem enfurecido alguns dos maiores entes infernais. Isto está se tornando mais comum, não cavaleiro? Por que diz isto? Eu tenho ouvido certos comentários na Assembleia. Não são nada animadores para um bando e os mestres da luz. O que dizem, guardião? Quer saber mesmo, cavaleiro? Sim. É muito importante saber disto. Gostaria de conhecer a Assembleia? Como poderíamos entrar nela? Eu os guiarei. Estarão sob minha proteção e ninguém os tocará, mas terão que apagar sua luz. Isto é fácil. Poderemos plasmar a forma que quisermos e iremos como caveiras iguais a você, guardião. Voltem em três dias, vai haver uma reunião importante e poderão assisti-la comigo. Estaremos aqui em três dias, guardião. 9. A grande traição. Eu fiquei pensativo. Aquilo era arriscado, mas seria bom eles conhecerem a Assembleia. Veriam como era difícil sobreviver naquele meio. Levaria uma escolta poderosa para qualquer emergência. Três dias depois, eles estavam de volta ao meu ponto de força nas trevas. Plasmaram a forma de caveiras e vestiram mantos negros. Deles armas iguais às dos meus escoltas. Não se diferenciavam dos meus em nada. Mantenham-se em silêncio e não serão notados. Está certo, guardião. Não criaremos problema. Manteremos absoluto silêncio mental e assim não seremos ouvidos. Então vamos. Audiolivro realizado pelo canal, Suryashan de Audiobook. À medida que dissíamos, eles sentiam a diferença de vibração. Eu os observava, pois não queria que lhes acontecesse algo. Diante do portal da Assembleia eu ainda perguntei se queriam voltar. Não, guardião. Resistiremos a esta vibração medonha. Só estamos um pouco arqueados, apenas isso. Pois saibam que até se parecem com seres das trevas, mas lá dentro será pior. Se eu notar que não vão aguentar, tiro-os de lá em segundos. Vamos companheiros. Descemos até a Assembleia. Era uma das maiores reuniões que eu já havia visto. Parecia que todo o inferno estava ali reunido, tal a quantidade de seres infernais, os mais poderosos possível. Aquela reunião não me parecia normal. Enfim, era a Assembleia dos Entes das Trevas. Tudo transcorria normalmente, ou seja, as reclamações de sempre contra os Entes da Luz. Em dado momento, um ar fétido e peçonhento começou a invadir o lugar. Eu, um guardião das trevas, comecei a me sentir mal. Olhei para o cavaleiro e seu amigo que estavam sufocados pela bruma peçonhenta que tomava conta do ambiente. Fui até eles para pegá-los e sair dali, mas nem eu, um guardião das trevas consegui me volatizar no espaço. Estava paralisado no solo. Temi pela sorte dos dois, afinal fui eu quem os havia convidado. Logo a Assembleia foi invadida pela descomunal Serpente Negra. Era o príncipe das trevas que vinha até nós pessoalmente. Até este dia eu vira somente algumas vezes e mesmo assim à distância. Todos recuaram e se espremeram para não serem esmagados por ele. Quem ficasse na sua frente seria fulminado por sua peçonha, onde pingava o veneno de suas presas. Saiu uma fumaça com um odor de enxofre horrível. Eu estava gelado. Acredite se quiser, não conseguia me mover. Não sei qual é a sensação de um ser da luz quando fica próximo do regente da luz, mas esta era a sensação que eu sentia na presença do regente das trevas. A serpente negra posicionou-se e virou sua boca medonha na minha direção. Terror é pouco para definir o que eu sentia. Mal conseguia falar. Eu o quero, guardião da meia-noite. Não entendia a quem ele se referia. Eu disse que o quero, miserável. Dê-me, pois sei que ele está com você. Quém, mestre. Balbuciei aterrorizado. O cavaleiro da estrela da guia. Eu não o tenho, mestre das trevas. Nisto um outro ser das trevas falou. Ele o tem sim, príncipe das trevas. Eu vi quando eles plasmaram a forma de caveira. Mentira, exclamei-o. Não é mentira, guardião da meia-noite. Onde está ele? Eu não sei, grande príncipe. O que havia falado antes tornou a falar. É aquele ali, príncipe das trevas. Olha ele caído no chão. Não está acostumado com a vibração das trevas. Dê-me ele, guardião da meia-noite. Eu ordeno isto a você. Eu vou em seu lugar, grande príncipe. Falei. Eu não quero a quem já é meu, quero a ele. Leve-me e eu seguirei sem reclamar, príncipe. Fui eu quem o convidou a conhecer a assembleia. Portanto sou o culpado de ele estar aqui. Castigue somente a mim. Eu quero o cavaleiro da estrela da guia que o acompanha, guardião da meia-noite. Se insistir eu também o levarei para conhecer do meu reino. Diga-me, por que o quer tanto, príncipe das trevas? Ele me desafiou há milênios atrás, por isso eu o quero. Agora o idiota veio até mim. Vou provar-lhe minha força e meu poder. Deve ter sido uma loucura qualquer. Não foi loucura, guardião. Ele acabou com os meus seguidores. Eu não o esqueci e agora vou mostrar-lhe meu poder. O outro ente das trevas parecia à vontade e falou. Por que protege um ente da luz, guardião da meia-noite? Eu o convidei e não posso deixá-lo sofrer por um erro meu. Pois eu sofri por um erro seu, guardião. Não estou entendendo, companheiro. Nunca o prejudiquei e nem a ninguém da assembleia. Se prejudiquei alguém, digam-me quando. Não foi agora, barão. Ele plasmou a sua forma de quando na carne. Eu levei um susto. Era o escravo a quem eu havia prometido liberdade em troca de sua ajuda. Você? Sim, eu mesmo, barão traidor. Pensa que me esqueci daquela noite. Não foi culpa minha você ter sido assassinado. Eu ia libertá-lo. Nem amado eu estava e não imaginava que aquele amigo meu estivesse. Foi tudo um grande engano. Sim, um engano meu por ter acreditado em sua palavra, barão. Hoje eu me vingo de sua traição entregando ao príncipe das trevas o seu melhor e mais leal amigo. Só por vingança você destrói um ser da luz? É seu amigo, não? Então ele pagará por você, barão. Somente assim me sentirei vingado. Bela vingança, escravo maldito. Não teve coragem de me atacar antes, covarde. Atacá-lo não o atingiria tanto como agora. Sigo-o há décadas, barão. Queria uma vingança perfeita. Perder o único que poderia levá-lo um dia à luz. Quer melhor vingança do que esta? Chega de conversa. Eu quero agora guardião ou levarei também. E é respondendo que poderia me levar também quando o cavaleiro conseguiu falar. Eu vou com você, ente infernal. Se assim que quer, então leve somente a mim. Ele não desafiou. Não precisa conhecer sua força e poder. Duvido que me vença desta vez, ser infernal. E num esforço supremo, o cavaleiro conseguiu plasmar sua forma anterior. Mesmo sufocado conseguiu falar. Mesmo paralisado conseguiu plasmar sua forma original e tirar a veste negra. Eu vi naquela hora que não tinham luz alguma os símbolos gravados em seu corpo astral. Era um guardião da luz. Eu fui em sua direção mas ele levantou a mão e conseguiu dizer. Afaste-se de mim, guardião da meia-noite. Volte para sua princesa, pois ela está caída no solo. Eu olhei para onde estava ela e vi que realmente estava desacordada no solo. Com dificuldade fui até ela. Nisto, o cavaleiro falou. Prove-me sua força e poder, maldito ente infernal. Mostre-me do que você é capaz, ser imundo. Jamais me vencerá, ainda que se passem outros sete milênios. Ele estava ajoelhado. Havia conseguido erguer-se do solo e teria em pé se uma porção de cobras não avançassem em sua direção, a uma ordem do príncipe das trevas. Eu fiquei paralisado e horrorizado com o que vi. Elas o envolveram e cravaram suas imensas presas em seu corpo. Ele deu um urro de dor e gritou. Deus, me ajude pelo seu amor e generosidade. Tom botou do envolto pelas serpentes que o picavam incessantemente. Ainda ouviu repetir várias vezes a frase Deus me ajude, até ser envolvido por uma espessa nuvem negra que saiu da boca da grande serpente negra. Uma rede o envolveu depois foi arrastado atrás da grande serpente que ainda falou. Isto é o que acontece a quem me desafia. Assim como chegou, partiu. O odor fértido e peçonhento foi sumindo à medida que ele se afastava. Mas me recuperei, fui socorrer o companheiro do cavaleiro e a minha princesa. O silêncio reinava absoluto pela primeira vez na Assembleia. Assim que consegui, saí dali tão rapidamente que os outros nem notaram minha saída. Nunca mais voltei à Assembleia apesar de já ter recebido inúmeros convites. Quando chegamos à crosta, o amigo do cavaleiro começou a se recuperar. Voltou à sua forma original, mas havia perdido quase toda a sua luz, e estava muito fraco. Vou levá-lo a um lugar melhor, amigo. Assim poderá se recuperar. Não é preciso, guardião. Eu só preciso ficar sozinho por algum tempo. Afastamos-nos dele à distância e o vi orar aos céus. Pouco depois uma luz vinda do alto jorrou sobre ele. Em pouco tempo estava iluminado novamente. Aproximou-se de mim com lágrimas nos olhos e ainda chorando, falou. Não se preocupe, guardião. Nós o libertaremos se ele suportar o horror que irá passar. Entendo o que digo, amigo. Ele não resistirá ao poder do príncipe das trevas. Só ele sabe se é possível ou não resistir ao horror. Mas nós não descansaremos enquanto não o libertarmos. Eu fui o culpado por tudo, amigo. Eu é quem deveria ter ido em seu lugar, pois o escravo queria se vingar de mim, não dele. Mas o príncipe das trevas queria vingar-se dele e não de você, guardião. O que está feito está feito, não se culpe. Você foi só um instrumento do príncipe das trevas. Não voltarei mais à assembleia, amigo. Se assim o fizer não poderemos saber o que tramam os seres infernais. Outros que informem, pois eu não voltarei mais àquele lugar. Fui traído. Ninguém nunca foi incomodado durante suas visitas à assembleia. Esta foi a primeira vez desde que eu a frequento. Não vou pedir isto, guardião, mas não desafio o príncipe das trevas por causa do cavaleiro da estrela da guia, pois não foi culpa sua. Nós cuidaremos de libertá-lo. Ele havia me pedido para ajudá-lo, amigo. Eu o acompanharei quando quiser. Eu agradeço sua ajuda, guardião. Assim terei mais tempo para procurar pelo cavaleiro da guarda de sua tenda eu cuido. O maldito que ousa chegar até ela com más intenções eu degolarei, senhor João de Mina. Não precisa ser cruel, guardião. Não se combate e vence o mal com o mal, mas com o bem. Esta terá que ser a arma de luta do cavaleiro da estrela da guia se quiser vencer ao príncipe das trevas. Eu já fui torturado no umbral e não resisti, meu amigo. Mas você tinha sua consciência contra você. Ele não a tem. Por isto, acredito que ele resistirá. Quem era ele, amigo? Era um mestre da luz e um mago das três cruzes. Já foi provado outras vezes e sempre venceu. Quero crer que vencerá esta também. Venha comigo, guardião e conhecerá o lugar onde procuro ajudar os que buscam a luz. Eu acompanharei, amigo. Minha princesa chorava, ele a consolou. Não chore, princesa, tudo já passou. O cavaleiro também passou, mesmo sendo um ser da luz. Ele foi o único ser da luz que conversou comigo e me deu uma esperança para o futuro. Eu tinha um ser da luz e um ser das trevas a me amparar. Volto a ter somente das trevas. Sinto-me abatida com o que aconteceu. Todos nós perdemos com o desaparecimento do cavaleiro. Sou das trevas, mas também tenho sentimentos de amor, ser da luz. Não posso tomar o lugar do cavaleiro no seu coração e nem ocupar o seu lugar, mas sou amigo dele também, princesa. Espero poder ser seu amigo também. Venha comigo e encontrar a outros iguais a você que estão bem próximos da luz e querem conquistá-la ainda que para isto tenham que se esforçar muito. Ela olhou para mim, eu a senti com a cabeça em sinal de aprovação. Acompanhamos o velho ser da luz. O tempo ia passando e nós guardávamos o seu templo. Às vezes usávamos a nossa força para desmanchar trabalhos de magia negra ou trabalhos feitos na linha da quimbanda, mas alguém não saía de nossa mente, era o cavaleiro. Comecei a juntar forças com outros guardiões da lei nas trevas. Agíamos na lei da causa e efeito ou na lei do retorno. Eu era ligado aos dois outros guardiões que já citei. Juntos formávamos um trio poderoso, um cobria o outro. Lealdade era o que mais prezávamos. Se alguém nos traia, acabávamos com ele ou ela, não importava quem fosse. Mais tarde, outro grande guardião se juntou a nós. Foi o guardião das sete porteiras. Era leal e esforçado. Tempos depois, outro juntou-se ao grupo. Era o poderoso Enxu do Fogo. E mais outro veio juntar-se ao grupo. Era o primeiro dos 21 Exus do poderoso guardião do ponto de força nas trevas do cemitério. Seu nome, Exu do Cruzeiro. O grupo tinha algo em comum, nada de traições. Algum tempo depois, outro juntou-se aos seis, o guardião das pedreiras, o poderoso Sete Montanhas. Não cobríamos todas as linhas de força, mas éramos intocáveis. Nestes tempos, dávamos guarda a vários templos de Umbanda. Nossas falangias se desdobravam rapidamente. Trabalhávamos sob o comando dos orixás e isto nos evitava problemas maiores. A ordem era cumprir a lei do karma e nós a cumpríamos à risca. O tempo passou e não tivemos notícias do cavaleiro da estrela da guia. Um dia, uma caboclo nos incumbiu da guarda de um novo templo na cidade do Rio de Janeiro. Nós cumpríamos sua ordem com muito esforço. O templo crescia a olhos vistos. Trazia muita força por isto ou era muito procurado por quem tinha problemas. Em consequência, sofria choques medonhos das trevas e mesmo de outros guardiões dos pontos de força. Nós lutávamos na retaguarda até recebermos ordens de um orixá maior para que partíssemos para o ataque. Eu não sei qual foi o mais cruel dos sete. Sei apenas que enche-se minhas correntes de escravos. A espada cortava de um lado e o chicote cantava do outro. Devastamos três falsos templos de umbanda, todos dirigidos na verdade, por magos negros que se aproveitavam das trevas para explorar os incautos e aqueles que sofriam malas muito grandes, a ignorância de como é a verdadeira umbanda de lei. Dois dos magos negros travestidos de paz de santo foram tirados da carne. Levamos seus espíritos para um local que não vou revelar. Um, está até hoje em minha corrente. Invadimos também uma famosa roça de candomblé dirigida por uma maga negra travestida de babá. Havia muitos seres infernais defendendo-a, mas mesmo assim, após sete dias de luta, tiramos ela da face da terra. O guardião das sete portas, ainda hoje costuma chicoteá-la todas as vezes que ela ousa levantar a cabeça. O astral negro tremeu com nossa ação. Até os seres infernais nos temiam. A nossa chegada, todos se aquietavam. Foi neste tempo que fui convidado a voltar à Assembleia. Recusei o convite. Muitos outros guardiões também se afastaram da Assembleia. Outros tomavam o lugar daqueles que não mais a frequentavam, mas não se esqueciam de mim e sempre vinha alguém à minha procura. Eu me mantive irredutível. A captura do cavaleiro da estrela da guia fora uma traição. Um dia, em uma missão com o caboclo-chefe, perguntei-lhe por que era calado quando não estava incorporado no seu médium. Não gosto de falar muito, guardião. E por que é triste? Não sou triste, sou calado. Eu posso ver a tristeza em seus olhos. Tem alguém no astral inferior? Ele me olhou sério por um instante, mas não falou nada. Continuamos sem nada dizer. Este era o seu, modo de ser e o melhor seria calar-me. Quando chegamos ao lugar que pedir ajuda eu me acautelei. Era uma casa simples mas com uma placa que indicava a ser um centro espírita. Estava tudo quieto no seu interior. O caboclo entrou e logo me chamou. Entrei também. O ser da luz que eu vi me deixou espantado. Era a minha antiga esposa, agora uma freira. Eu a saldei discretamente pois já fazia muito tempo que não a via. Melhor dizendo, eu só a vi uma vez após minha morte e tinha sido na grande biblioteca. Ela se retraiu com minha presença mas o caboclo a tranquilizou dizendo que eu era um aliado. Ele não me é estranho mas não me lembro de onde o conheço. Adiantei-me um pouco e pedi licença para falar-lhe. Sim, nós temos que pedir licença para falar a um ente de luz. Fale, guardião. Falou o caboclo. Eu a encontrei na grande biblioteca do grande oriente luminoso há muito tempo atrás. Não se lembre de mim, madre. Agora estou reconhecendo-o, guardião. E dirigindo-se ao caboclo, falou. Ele estava com seu filho. Ofereceu-lhe ajuda, caso eu viesse a precisar. O caboclo nada falou mas notei que sua tristeza aumentou. Ainda não o acharam, caboclo. Não madre, um dia o acharemos. Não se preocupe com isto. Qual é o seu problema? Estamos sendo atacados por forças das trevas. Meu pai foi atingido. Como está ele? Vamos até o seu quarto e poderá ver como está. Eles foram. Eu estava curioso mas não entrei, continuei por ali dando uma olhada. Logo descobri o que prejudicava. Achei melhor comunicar isto ao caboclo. Entrei no quarto e fiquei triste com a cena que vi. Um homem de cabelos embrancacidos estava sobre o leito. Mal conseguia respirar e a madre irradiava luz sobre sua cabeça para aliviar um pouco de seu sofrimento. Com sua licença, caboclo. Mas eu achei a causa desta perturbação. Qual é, guardião? É o cobra negra. Eu vi algo que lhe é peculiar. Uma vasilha com veneno sob o solo da sala. Creio que embaixo da cama deve haver outro recipiente como o que assoba a sala. Pode eliminá-los. Se me deixar agir à vontade, eu limpo o ambiente e depois vou falar com ele. Pode agir, guardião. Eu mergulhei sob a cama e logo voltei com um vaso que manava uma substância negra. Era um dos muitos venenos do cobra negra. Fui até sala e retirei o outro. Com os dois vasos nas mãos, desapareci. Tornei a aparecer no ponto do cobra negra e fui mal recebido por ele. O que deseja, guardião da meia-noite? Vim devolver-lhe isto. Acho que lhe pertence, não? Sim, são meus. Uns escravos meus colocaram lá na casa daquele idiota. Por que, cobra negra? Fui pago por isto, guardião da meia-noite. Só faço algo se for pago e muito bem pago. Estou encarregado de eliminar o foco de mal-estar naquela casa e quero saber como fazê-lo retirar suas forças de lá. Assim, sem mais nem menos. Não sei, isto depende de você, companheiro. O que quer para cessar com sua ação? Uma oferenda igual a que eu ganhei para agir. Isto é impossível. Lá eles só trabalham na fé não na lei. Temos que achar outra saída. Não há outra saída, guardião da meia-noite. Assim, companheiro. Eu chamei os meus auxiliares mais poderosos e o ponto do cobra negra ficou todo secado. O que pretende fazer, guardião? Aquela casa dirigida por uma mulher muito especial para mim, cobra negra. Por ela eu degolo você e toda a sua falange. Você enlouqueceu, guardião. Nunca estive tão lúcido como agora. Quem é a dirigente do local? Minha antiga esposa. Ele deu uma gargalhada. E a princesa, guardião? Já não liga mais para ela. Eu puxei a minha longa espada e lhe acessou a gargalhada imediatamente. Vamos conversar, guardião. Podemos nos entender de outra forma. Não precisa não trazer toda a sua legião até aqui. Meus auxiliares continuaram chegando às centenas. Assim é melhor, cobra negra. O que me oferece para não degolá-lo? Como? Eu tenho que dar-lhe algo ainda? Sim, pois estou irritado. Companheiro e minha falange não vai querer voltar de mãos vazias. Como posso cumprir com o que me pediram se você entra no meio e ainda me cobra algo? Dê-me quem lhe pediu tal coisa e já estarei satisfeito. Vamos, vou mostrar-lhe quem foi, apesar de saber que você já sabe. Sim, eu já sei. Quero apenas que você vá na frente. Assim fizemos e logo estávamos com o responsável pelo trabalho de magia negra. Eu coloquei uma falange para dar uma lição na pessoa. Ela, a pessoa tinha cobra negra como exu guardião. Agora já não tinha mais pôs e ele teria que ficar quieto, enquanto os meus quebrariam-na. Destaquei um dos carrascos que serviriam para executar tal tarefa. Sabia que ele logo me daria notícias. Vamos cobra negra, você vai limpar suas irradiações daquela casa. Fomos para lá e pouco depois ele limpava toda a casa. Do subsolo da casa saíram centenas de cobras. Quando terminou eu ainda o adverti. Quando o carrasco largar aquele lixo humano, cuide para que não incomode mais esta casa. Fique tranquilo, companheiro, de lá não virá mais preocupações para esta casa. Devo-lhe esta, companheiro. Um dia desses nós acertamos, guardião. Ele se foi e eu notei que o homem estava quase bom. Vejo que já terminei meu trabalho. Vou esperá-lo lá fora, caboclo. Se precisar de mim é só a chamar. A madre agradeceu-me. Obrigada, guardião. Não sabia que trabalhava tão rapidamente. A senhora disse que era seu pai e eu tratei do caso com mais energia. Sim, este homem foi meu pai no passado. Hoje eu o auxilio aqui nesta casa juntamente com outros irmãos de luz. Se não se incomodar, de vez em quando passarei por aqui. Caso tenha algum problema eu o ajudarei. Novamente me oferece ajuda, guardião. Eu lhe agradeço. Com sua licença. Eu saí e fiquei de guarda até o caboclo sair também. Quando já estávamos de volta, ele falou. Agora já sabe por que sou triste, não? Sim, eu fui o causador de tudo. Parece que o destino me marcou com ferro em brasa. Ele não marcou apenas a você mas a mim também. Sinto por seu filho. Eu tinha um grande respeito por ele. Eu sei disto, guardião. Não estou culpando por nada. Mas eu me culpo, caboclo. Seu filho era bom. Não merecia aquele fim. Não foi o seu fim, guardião. Não, logo o teremos de volta. Gostaria de acreditar nisto, caboclo. Mas não tenho a sua fé. Ele não falou mais nada. Eu fui para o meu lugar. O tempo ia passando e eu vigiava a casa da madre. De vez em quando eu me mostrava ela mas isto era raro. Quando via algo estranho rondando a casa de seu pai. Eu arrastava tudo para meu ponto e acabava com o problema. Às vezes em que me mostrava, só acenava mas não trocava palavra alguma com ela. Talvez ela já soubesse quem eu era e não queria arriscar a jogar-me no passado. Numa de minhas rápidas passagens, ela me chamou. E salve, guardião da meia-noite. E salve, madre, como vai a sua casa? Desde que você começou a ajudar-me tudo tem sido mais fácil. Acho que deveria ter aceito há muito a sua oferta de ajuda. Tudo tem sua hora mas nós, os entes das trevas ligados às leis, temos algo de bom. Ainda que isto possa parecer estranho, queremos ajudar a lei. Podia me dizer o porquê disto, guardião? Acho que procuramos mostrar à luz que não caímos por vontade própria mas que fomos vítimas de nossa própria ignorância. Ou talvez para mostrar à luz que somos poderosos e podemos ser o seu apoio no astral inferior. Quem sabe sejamos exibicionistas e procuremos nos mostrar à luz. Mas também pode ser que tenhamos vergonha de nosso passado e queiramos um contato com a luz apenas para não caímos mais ainda. Acho que o contato com a luz amortece um pouco a nossa brutalidade interior. Fala muito bem para um ente das trevas, guardião. Vejo que não é um ignorante do saber. Eu o fui quando na carne mas depois aprendi muito, madre. Pena que não soubesse de tudo naquele tempo. Hoje eu não estaria nas trevas. Por que anda sozinho, guardião? Eu não ando sozinho, madre. Olhe minha falange, é enorme. Não foi isto que eu quis dizer. Outros entes das trevas andam sempre com muitas companheiras mas eu nunca o vi acompanhado por nenhuma. Eu só tenho uma companheira e quando eu saio ao serviço ela fica em casa tomando conta. Isto explica por que anda sempre só. Bom madre, já falamos demais, preciso ir agora. Eu agradeço sua ajuda, guardião. Se todos os outros fizessem como você, haveria menos luta entre a luz e as trevas. Muitos fazem isto, madre. Conheço alguns que já auxiliam a luz há milênios e nada exigem por isto. São muito nobres. Nobres? Não. Fazem isto para não viverem com o passado a cobrar-lhes dia e noite, seus erros. Muitos saudam suas dívidas e passam para a luz. Você nunca pensou em passar para a luz, guardião? Eu ainda não saudei dívida alguma. Sou guardião há muito pouco tempo. Talvez daqui a alguns milênios eu possa passar para a luz. Foi tão grande assim o seu erro? Maior do que posso imaginar mas não gostaria de falar do meu passado. Quem sabe um dia eu não sinta a vergonha dele. Eu orarei para que consiga isto no menor tempo possível. Não ore por mim, pois se soubesse os horrores que cometi, iria me odiar. O ódio já não faz morada em meu coração, guardião. Vejo que é realmente um ser de luz. Mas ainda sujeita a recordações do passado. É por isto que voltarei à crosta. Procuro auxiliar aqueles que precisam, para que evoluam o mais rápido possível e assim possam ter um dia o passado como lembrança, não como o presente de suas existências. Pois para mim o passado ainda é presente. Agora peço sua licença pois outros afazeres me aguardam. Até vista, madre. Até vista, guardião. Eu saí dali com a nítida impressão de que ela sabia de alguma coisa. Daí em diante, sempre mandava um dos meus melhores auxiliares fazer a ronda na casa dela. 10. Castigo aos traidores. Por volta de 1948, o caboclo falou-me que seu filho havia sido libertado pelos magos do Grande Oriente e das Garras do Príncipe e das Trevas. Fico feliz com esta vitória, caboclo. Ele venceu sua prova, então? Sim e não, guardião. Como é possível, caboclo? Venceu ou não venceu? Indaguei-o. Venha guardião, vou levá-lo onde ele está. Fomos até um grande templo do Grande Oriente. Eu já estivei lá outras vezes, na companhia do velho João de Mina. Sabia qual era a função daquele templo. Ali os mestres da luz recebiam os casos mais graves. Iam para lá antes da luz que caíam em combate com as forças das trevas ou vítimas de magias negras e encantamentos. Quando vi o cavaleiro da estrela da guia, acredite se quiser, novamente senti que lágrimas corriam dos buracos oculares desta caveira. Não se parecia nem um pouco com o cavaleiro que conheci. Não tinha luz alguma e seu corpo astral estava reduzido a um farrapo. Gemia de vez em quando repetindo uma frase, Deus me ajude, pois confio em vós. Durante o tempo em que ficamos perto dele ouvi várias vezes esta frase. Ou eram as dores ou as lembranças do horror. Não sei dizer qual dos dois era pior, que faziam-no dar fortes gemidos e dizer a frase. Uma senhora estava assentada a um canto e chorava muito. Soube depois que era sua última mãe. Vê guardião. Meu filho está alucinado pelo horror e o que mantém é sua fé. Mas a loucura tomou conta do seu mental. Eles não podem fazer nada para aliviar seu sofrimento. Estão tentando mas está difícil. Já aliviaram um pouco seu mental, porém não podem ir além. Se forçarem ele ficará igual a um débil mental. Sabe por que ficam assim, não? Não. Pode me ensinar, caboclo. Sim guardião. Os débeis que você vê na carne ou no astral sofreram o horror do inferno. Seus mentais foram tomados pelo horror e num ato de desespero se autodestruíram. Quando voltam a carne não conseguem coordenar as funções dos sete sentidos pois não tem a todos eles completos. Isto é eterno. Não mas leva muito tempo para que os adquiram de volta. O passado é implacável, não caboclo. Sim guardião. Em muitos casos os reencarnacionistas têm que paralisar o mental para que possam reconstituir, primeiro o espírito destruído e depois em melhores condições, reativar o mental anestesiado. Isto pode demorar séculos para ser conseguido. Você nunca viu pessoas aparentemente perfeitas e normais enlouquecerem na carne? Sim, eu já vi vários casos. O porquê disto, caboclo? É um mental que estava se recompondo e que trouxe de volta o horror do passado. Isto contraria ao médicos da terra, caboclo. O que sabem eles sobre a loucura? Se mal conhecem o corpo físico e praticamente nada sabem sobre o corpo mental. Mas eu tenho visto alguns gênios no assunto. Nada sabem, guardião. O que fazem é aliviar o mental com calmantes que paralisam o cérebro. Dessa forma, isolam o mental do cérebro e nada mais. O calmante serve apenas para isto mas o horror continua até que o espírito esgote todo na carne e na alma. Isto é novo para mim, caboclo. Pois isto é o umbral, guardião. Uma criação mental onde nem a luz nem as trevas pode penetrar. No umbral, somente o Criador modifica um espírito. As luzes que você viu comigo na zona neutra são emanações do Criador que envolvem espíritos que vivem o horror do umbral e são recompostos para o reencarne. E estes, como reencarnam? Débeis mentais, guardião. Mas levam no mental uma centelha do Criador divino que vai expandindo-se com o tempo, voltam ao estado normal. Como posso entender melhor sobre tão grande assunto, caboclo? Vá à biblioteca do Grande Oriente e peça livros sobre o mental. Logo saberá tudo o que a maioria não sabe. Eu irei, caboclo. Está preocupado com meu filho? Sim, talvez um dia eu possa auxiliar-lhe se ele voltar à carne com alguma anormalidade. Isto não acontecerá mas assim mesmo eu lhe agradeço. Foi tudo minha culpa. Não caia no umbral, guardião. Você tem criado uma culpa mental que não lhe pertence. O que ele sofreu foi uma cobrança do passado. E cedeu-se quando tinha o poder e agora pago o preço da lei. Não entendo, caboclo. Poderia me esclarecer? Pois não. Num tempo muito antigo, ele foi um grande guardião e se autopromoveu a juiz de muitos, quando devia combater apenas aos que serviam às trevas. Não soube poupar aqueles que haviam sido conduzidos a tal situação ou por não terem escolha ou por ignorância. Quem nasce num meio não é culpado por ter sido influenciado por ele. Aqueles que eram nascidos em lugares dominados por mestres das trevas, quando muito, poderiam ter sido esclarecidos e não castigados. Isso deveria ter sido feito com os chefes e não com os discípulos. O que sofreu foi uma cobrança da lei da causa e efeito. Criou um karma muito forte e sofre as consequências disto até hoje. Isto me assusta, caboclo. Por que guardião? Um dia terei que acertar minhas contas também. Já não estará pagando-as, guardião? Duvido. Isto é nada perto do que fiz. Lembre-se do que eu falei há pouco. Quem vive num meio não é culpado por agir de acordo com suas regras. Muitas vezes nos excedemos em certos preconceitos que podemos saudá-los em pouco tempo. Ainda assim eu não estou tranquilo. Mas diga-me como conseguiram libertar o seu filho. Um outro guardião capturou o ser das trevas que o denunciou ao príncipe das trevas e obrigou-o a dizer onde ele se encontrava. Depois disto foi fácil para os magos da luz libertarem-no. Qual foi o guardião? Preciso conhecê-lo. Foi o guardião dos sete portais das trevas. Já o conheço. Não é de muita conversa. Cuidado com ele pois não é de muita conversa e não gosta de ser incomodado por coisas banais. O que eu quero dele não é coisa banal. Vou procurá-lo assim que sairmos daqui, caso não vá precisar de mim. Não precisarei mais cuidado pois a cobrança já foi feita e poderá incorrer em novo erro. Talvez tenha razão mas o perdão só existe na luz. Nas trevas o Kimper é a vingança e o acerto de contas. Vingança não é o melhor remédio para curar as chagas do passado. Isto vale para quem habita na luz, caboclo. Nós que vivemos nas trevas ou destruímos ou somos destruídos. Lá não existe humildade, amor ou caridade. A lei do ódio é absoluta. Veja seu filho e depois me condene se achar que estou errado. Eu não condeno a ninguém. Apenas esclareço as consequências dos atos de cada um. Nisto entrou no local uma mulher toda coberta por um manto vermelho e dourado. Eu me recolhi pois nunca havia visto tal figura antes. A curiosidade despertou em mascalene. Ela se aproximou do leito em que o cavaleiro estava deitado. Eu fiquei observando. Ela era imponente. Olhou para ele e acariciou sua cabeça. Mais uma vez eu cheguei tarde. Por que tem que ser assim? Não adianta lamentar agora, rainha, falou a mãe do cavaleiro. Não poderá fazer nada por enquanto. O ar de importância cedeu o lugar a uma tristeza profunda. Ela tirou o pano que cobria sua cabeça e eu pude ver o quanto era bela. Pelos símbolos no cetro que carregava, eu vi que era uma servidora da lei também. Indaguei sobre ela o caboclo. Quem é ela? Uma guardiã das trevas como você, só que trabalha na linha dos encantos e dos elementos. É a guardiã de um dos pontos de força da natureza ligados aos guardiões dos mistérios maiores. Isto eu não conheço, caboclo. Ainda é cedo para que possa saber de tudo guardião, o tempo o ensinará. Por que ela está chorando? Você não choraria se algo acontecesse a sua princesa? Isto quer dizer? Sim, é isso mesmo. Quer que eu a presente a ela? Não, vá que ela saiba que ele está assim por culpa minha e eu terei problemas depois. Teme tanto assim algo que fugiu ao seu controle, guardião. Se pensar sempre assim acabará voltando ao umbral. É melhor assumir de vez minha responsabilidade. Vamos então. Eu a conheci e ela não me culpou de nada. Aceitava tudo como inevitável. São coisas do nosso destino. Isto não muda nunca. Quando um sob o outro cai. Até quando se repetirá, caboclo. Não sei rainha. Quem pode responder a essa pergunta não se faz visível a nós. Quem sabe um dia tudo termine. Assim espero, pois já estou cansado de tanta luta. Há momentos em que gostaria de largar tudo mas nem isto me é permitido. Confiei no futuro e terá forças para o presente. Ela nada respondeu. O manto negro do silêncio a envolveu. Despedimos-nos e partimos. O caboclo foi cuidar de seus afazeres e eu fui ao encontro do guardião dos sete portais das trevas. Procurei o companheiro das sete portas, pois era nos seus domínios que eu iria adentrar. Ele concordou em me conduzir ao seu chefe, o maioral no seu ponto de força na lei da natureza. Ao entrar nos seus domínios, viu quanto era poderoso. Quando nos aproximamos de sua morada, fomos barrados por lanceiros negros. Após algumas palavras com o meu guia naquela região, foi-me permitida a passagem. Percebi que ali só entrava quem obtivesse ordem e também só saía quem a obtivesse. Na assembleia, eu nunca havia desconfiado de tamanho poder por parte do guardião dos sete portais. Ao entrarmos em seu castelo, fui obrigado a deixar minhas armas com um soldado da antiguidade. Outro nos conduziu ao seu encontro. Quando estávamos diante dele, perguntou-me O que deseja, senhor da meia-noite? Vim ao seu encontro porque fiquei sabendo que tem alguém em seu reino que me pertence. Todos os que estão nos meus domínios me pertencem, isto é indiscutível. Mas, se eu achar que pode levá-lo, eu o darei de presente. Quem é o infeliz? É aquele que denunciou o cavaleiro da estrela da guia e o príncipe das trevas. Ele deu uma gargalhada e com os seus olhos frios que pareciam atravessar meus ossos, lançou umas faíscas em minha direção. Quem disse que ele lhe pertence? Eu me assustei com seu tom de voz. Tenho contas a ajustar com ele. Vou mostrar-lhe onde ele está. Num relance, estávamos numa localidade infernal. Que lugar é este, senhor guardião dos sete portais? Aqui é onde reeduco os traidores. Tem até um local para isto. Para cada tipo de delito, tem um lugar para reeducação. Por isto sou o senhor dos sete portais das trevas. Entendo. Ainda não entende, senhor da meia-noite? Tenho apenas uma vaga ideia. Olhando para um dos guardas do lugar ele falou. Traga-me o canalho que servia a Lúcifer. Num instante ele foi trazido. Tinha uma corrente no pescoço e o corpo reduzido a pele e ossos. Tinha marcas por todo o corpo. Eiluai, senhor da meia-noite. É isto aí que lhe pertence? Ache que o castigaria melhor do que eu? Duvido. Acho que não faria melhor para ele pagar a traição. Pois eu não estou cobrando a traição de agora. O que ele está pagando é uma traição cometida há quatro mil anos atrás, quando era um miserável e ganancioso sacerdote. Agora ele vai pagar esta traição. Consegui me escapar por muito tempo mas agora vai passar o mesmo tempo em meu reino. Quando eu soltar, será o mais perfeito dos espíritos pois terá medo até de se olhar. Posso falar com ele? A vontade, senhor da meia-noite. Eu me aproximei e chamei-o pelo nome. Vamos traidor, encare-me agora. Ajude-me e amo. Eu imploro sua ajuda. Estão acabando comigo. Que pena, não. Devia ter pensado nisso antes de me trair. Porque não veio acertar suas contas comigo ao invés de descarregar seu ódio no meu amigo da luz. Ele também era culpado por minha queda. Assim me vinguei dos dois. Conte-me sua história, cão. Depois verei o que posso fazer por você. Nós já fomos irmãos num passado longínquo. Não nos demos muito bem. Este foi o princípio de toda a discórdia. Diga a ele o que você fez naquela época, traidor. Falou irá do guardião dos portais. Eu era um grande mago negro. Usei o conhecimento dos mistérios das trevas para matá-o. Caí muito quando desencarnei. Consegui me integrar às regiões de Lúcifer e de lá comecei a persegui-lo implacavelmente. Quando você reencarnou, logo eu reencarnei também. Mas eu vim sem poder algum e ainda escravo seu. Na carne, eu não me lembrava de nada mas ainda o odiava. Quando me ofereceu a liberdade, vi a oportunidade de ganhar com sua oferta. Eu já vinha trabalhando para virar sua cabeça. Aquilo que aconteceu entre você e sua esposa foi resultado do trabalho de um feiticeiro africano. Quer dizer que eu estava sendo obsediado? Isso mesmo amo. Que imbecil eu fui. Por que só agora eu descubro isto? Lúcifer encobriu tudo com sua capa vermelha e negra, falou o guardião dos sete portais. Ele usou este imbecil para derrubá-lo. O assassino que o conduziu até onde estava a sua esposa também era um instrumento dele. Onde se encontra aquele canalha? Tenho procurado por ele em todos os lugares e não o encontro. Ele está integrado às hostes de Lúcifer. Diga-me, senhor guardião dos sete portais das trevas, o que foi que ele fez para traí-lo a milênios atrás? O cavaleiro era seu protetor à direita e ao à esquerda. Por ambição ele praticou uma cerimônia negra que o envolveu em fios tão fortes, que até nós fomos envolvidos. Muitos dos meus caíram nas garras de Lúcifer. Ele me odeia por eu ser um guardião da lei e tirar-lhe muitos escravos. Você caiu, o cavaleiro caiu e eu caí, todos vítimas do mesmo canalha, este traidor aí. Falou-me sobre como fora o golpe para se apossar do meu reino. Ao final de tudo eu era outro, agora conhecia todos os fios do destino. Quando já me retirava, ele implorou. Irmão, não me deixe aqui. Não deixarei, irmão. Assim que você pagar o que deve ao senhor guardião dos sete portais das trevas, eu virei buscá-lo para que me pague também. Ele ficou ali se lamentando de sua falta de sorte. 11. Conhecendo a lei Quando já estávamos no salão do guardião, eu pedi para que revelasse o meu passado. Das coisas que me falou, vou dizer-lhe apenas que eu já havia sido um grande iniciado e que caí por causa do meu irmão. Também disse que o cavaleiro havia sido meu pai há sete mil anos atrás e que minha esposa, a madre já havia sido uma filha dele, assim como a minha princesa. Então é por isso que ele nos conduziu para o serviço da lei. Queria nos elevar sem que percebêssemos nada. Sim. Ele tem passado os últimos milênios ajudando aos seus. Saiba que você foi bisneto dele na última encarnação, senhor da meia-noite. A fortuna que herdou provinha do que ele deixou aos filhos e eles aos netos e quando você veio a carne tudo estava preparado para que fosse um grande homem. Mas você veredou por um caminho estranho e colocou tudo a perder. Qual seria o caminho? Seu sogro iria indicá-lo para um cargo importante na corte de rei. Lá você poderia usar toda a sua inteligência para coisas boas em relação à colônia. O porquê, você já sabe. Só uma coisa boa resultou de todo o esforço do cavaleiro. O que foi? Sua antiga esposa usou toda a sua fortuna em benefício daqueles que eram amparados pela ordem que ela abraçou. A fortuna foi diluída entre muitos que nada tinham, além da própria vida. Melhor assim. Além do mais, imbecil, ela era virgem. Sua voz trazia um rancor profundo. Eu engoli o imbecil como um elogio pois fui muito mais que isso. Ele bateu o pé e o recinto encheu-se de belas mulheres. Olha idiota! Todas elas são minhas e ainda assim não toco em nenhuma. Mas mesmo que eu escolhesse uma, após minha escolha eu a aceitaria como ela e não como eu gostaria que fosse. Novamente engoli a ofensa como uma boa reprimenda. Eu mereci ouvir aquilo de um ente das trevas superior a mim. Ele tornou bater o pé e as mulheres se foram. Como era poderoso o guardião dos sete portais das trevas, que leu o meu pensamento. Não pense que consegui o meu poder sendo um tolo. Sempre dormi com o olho aberto. Nunca deixei uma ofensa sem resposta, nem um inimigo mais fraco sem conhecer o meu poder. Nunca deixei de respeitar um igual ou de temer a um mais forte. Foi assim que consegui tanto poder. Também nunca saí da lei do karma. Não derrubo quem não merece, nem elevo quem não fizer por merecer. Não traio a ninguém mas também não deixo de castigar um traidor. Leve o tempo que for necessário, eu o castigo. Não castigo um inocente mas não perdoa um culpado. Não doa um devedor mas não tiro de um credor. Não salvo a quem quer se perder mas não ponho a perder quem quer se salvar. Não ajudo a morrer quem quer viver mas não deixo vivo quem quer se matar. Não tomo de quem achar mas não devolvo a quem perder. Não pego o poder do senhor da luz mas não recuso o poder do senhor das trevas. Não induzo alguém a abandonar o caminho da lei mas não culpo quem dele se afastou. Não ajudo alguém que não queira ser ajudado mas não nego ajuda a quem merecer. Sirvo a luz mas também sirvo as trevas. No meu reino eu mando e sei me comportar. Não peço o impossível mas dou apenas o possível. Nem tudo que me pedem eu dou mas nem tudo que dou é porque me pediram. Só respeito a lei do grande da luz e das trevas e nada mais. É por isso que o grande exige de mim, portanto é isto que eu exijo dos que habitam o meu reino. Não faço chorar o inocente mas não deixo sorrir o culpado. Não liberto o condenado mas não aprisiono o inocente. Não revelo o oculto mas não oculta o que pode ser revelado. Não infrinjo a lei e pela lei não sou incomodado. Agora sabe de onde vem meu poder, senhor da meia-noite. Eu sou um dos sete guardiões da lei nas trevas, os outros seis, procuro e a lei lhe mostrará. Porque o senhor não socorreu o cavaleiro em sua queda. Foi a lei maior que o determinou, por isto eu me calei. Mas quando ela saiu em seu auxílio, eu arrasei o reino de Lúcifer para saber onde estava o cavaleiro e acabei descobrindo pois foi a lei que me ordenou que assim o fizesse. Ele teve que calar-se e entregar meu culpado. Obrigado, guardião dos sete portais das trevas deu-me uma lição sábia. Sou seu devedor. Nada me deve, senhor da meia-noite. Gosto de ensinar a quem quer aprender mas também gosto de castigar a quem aprende e faz mau uso do saber. Ele bateu o pé esquerdo e o recinto se encheu de entidades que haviam sido religiosos quando na carne. Eis aí um exemplo do mau uso do saber. Eles aprenderam tudo o que precisavam para suas missões na terra mas não seguiram o que pregaram. Usaram do que o sabiam em benefício próprio para arruinar aos que acreditaram neles. Olhe bem, guardião da meia-noite verá que os que se diziam sábios, iluminados, profetas, grandes líderes religiosos ou grandes sacerdotes não passavam de otários, idiotas, tolos, imbecis, cegos e mal intencionados. Verá entre eles todo tipo de defeito e nenhuma qualidade. Eram lobos uns pois se aproveitavam e comiam suas ovelhas e anos outro pois se contentavam em consumir os restos deixados pelos lobos. Uns e outros hoje choram pelo erro cometido pela oportunidade perdida e pela luz não conquistada. Viveram do mundo e não pelo mundo. A lei não os perdoou e os entregou a mim. Eu dou-lhes o que merecem porque sou um guardião da lei das trevas e esta é a minha função. A lei não iria colocar um ser bom e iluminado para castigar os canalhas nem colocaria um carrasco como eu para premiar aqueles que venceram suas provas. Não. Os guardiões da lei na luz têm uma função como a minha mas afeta a luz. Não deixam cair quem se fez por merecer a ascensão. Eu não deixo subir aos que se fizeram por merecer a queda. Eu sou a mão que castiga, a outra é a que a carecia. Eu sou a mão que o derruba, a outra é a que levanta. Tudo isto eu sou e ainda assim não sou infeliz, triste, arrependido ou ruim. Não sofro de remorso por castigar aquele que a lei derrubou, assim como um guardião da lei na luz nada sente ao premiar a quem merecer. Eu sou o que sou, um guardião da lei nas trevas e me orgulho disto porque sei que eu sou necessário à lei. E tudo isto você também é, ou será se assumir todo o seu passado, resgata-lo e se sentir feliz em servir à lei. Ela o recompensará quando assim quiser, não porque você peça qualquer recompensa pelo seu trabalho mas porque serve-a sem se lamentar por estar nas trevas pois luz e trevas são os dois lados do Criador. Há os que trabalham durante o dia e dormem à noite mas também há os que trabalham de noite e dormem durante o dia. Há os animais que só saem de sua morada sob o sol e aqueles que só o fazem sob o luar. Há o verão mas há também o inverno. O que um aquece o outro esfria e vice-versa. Há a primavera mas há também o outono. O que um faz brotar o outro faz-se recolher e vice-versa. Há o fogo para queimar e a água para saciar a sede. Há a terra para germinar e há o há para oxigenar. Há tantas coisas e no fim são somente partes do um. Por isso lhe digo, guardião da meia-noite aos anjos e aos demônios. Os anjos habitam na luz e os demônios nas trevas. Uns não condenam aos outros pois sabem que são o que são porque assim quis o Criador. Aqueles que vivem no meio e que criam tanta confusão com suas descidas na carne. Do nosso lado não há nada disto. Cada um sabe a que lado pertence. E os que não sabem, são os primeiros de quem nos apossamos. Esta é a lei que nos rege a todo o resto da criação. Mas não vou falar pois precisaria de muito tempo para tal coisa. Espero que possa sair daqui melhor servidor da lei do que quando chegou. Eu agradeço suas palavras, guardião dos portais. Pena que eu seja muito pequeno para ajudá-lo, senão eu diria, se precisar de mim ajude só pedir. Pois ainda lhe digo que a maior das pirâmides não prescinde da menor de suas pedras, a maior das aves de sua menor pena nem o maior teto de sua menor telha, e nem o maior corpo do seu menor dedo. O maior rio não rejeita a menor gota da chuva nem o maior exercito ao seu mais fraco soldado. O maior rico é aquele que valoriza o menor dos seus bens. Muito mais eu poderia dizer mas me satisfaço em dizer-lhe, obrigado guardião da meia-noite. Se eu precisar de seu auxílio não terei vergonha em lhe pedir pois por terem vergonha muitos morrem. Morrem por terem desejado algo e não terem provado seu gosto. Vergonha não faz parte do meu vocabulário e a palavra que mais preso é a que se chama respeito. Haja sim e não será atraído nem odiado mas respeitado. Nem os maiores passarão por cima de você e nem os menores lhe escaparão. Ele parou de falar. Até vista, guardião dos sete portais das trevas. Até vista, guardião da meia-noite. A saída foi rápida. Quando já estávamos na crosta, agradeci ao companheiro que havia me acompanhado. Agora você sabe realmente quem é ele e por que é tão calado. Comigo não foi calado. Ele sabia que devia dizer-lhe tudo aquilo. Por quê? Eu não sei mas ele sabe. Quer voltar lá para perguntar? Não, outro dia eu perguntarei. Até vista, companheiro. Dali voltei ao meu ponto de força. Era exatamente meia-noite. Quando cheguei, minha princesa estava preocupada. Pensei que havia sido preso. Onde estava? Vou contar-lhe algo que a deixará estarrecida. E comecei a falar sobre tudo que havia visto e ouvido. Quando terminei, ela estava mais apagada que nunca. Como tudo se encaixa perfeitamente, não? Sim, a lógica é perfeita. Não sobra uma única peça fora do tabuleiro. O destino puxa seus fios e nós somos guiados para onde ele quer, princesa. Será que o cavaleiro se recuperará? Isto eu não sei mas os mestres da luz saberão ajudá-lo. A mulher que você viu chegar eu a conheço. Ela é a rainha do ponto de força das trevas do mar. Serve a lei na segunda linha de força da natureza. Mas por que o cavaleiro não a levou consigo? Isto é um mistério para mim. No momento certo eu saberei. Quero saber também. Fale-me quando souber. O tempo corria pois eu me desdobrava no trabalho com os guardiões da lei na luz. Muitos de minha linha atingiram o grau de guardiões ou mudavam de lado e passavam para a direita. 12. O perdão. Um dia eu resolvi ir pessoalmente até a casa de minha antiga esposa, a madre. Quando cheguei não vi movimento algum e estranhei. A casa que antes era um centro da linha branca estava abandonada. O que teria havido? Estava triste sim pela ausência da madre. Um eixo também sente tristeza. A falta de movimento de pessoas e almas. Ali tornava aquela casa triste também. Pena que eu não tive coragem de lhe contar toda a verdade enquanto podia. Não a verei mais. Deve ter se elevado muito. Eu pensava alto. O que não teve coragem de me falar. Guardião da meia noite. Eu me assustei. Era a madre. Eu falava para mim mesmo, madre. O que aconteceu com o seu templo? Meu pai terminou sua missão na terra e os que ficaram responsáveis pelo grupo mudaram-se para outro local. Saberia disto se pudesse ter vindo aqui antes. Sinto saber disto mas fogo em ver que conseguiu vencer mais uma luta, madre. Vim aqui para ver se havia alguma alma em busca da luz do saber divino e quando vi, aproximei-me e ouvi seus pensamentos. O que o atormenta tanto, guardião? Ainda posso ouvi-lo, caso queira dizer-me algo. Tomei coragem. Afinal, eu era ou não um guardião? Eu sou um canalha, madre. Por que se julga assim? Acaso age como tal? Isto eu não sei dizer mas agi assim há muito tempo atrás com a senhora. Eu não me lembro de ter tido tal desprazer. Pois eu sou o barão que a fez sofrer tanto no passado. Você é o barão? Sim. O cavaleiro não lhe falou quem era eu? Não. Ele sempre dizia que você estava bem, quando eu pedia notícias suas. Muito nobre da parte dele. Sinto pelo seu estado atual, barão. Não sofra por minha causa pois não mereço compaixão alguma. Por que desisto? Todos somos merecedores de compaixão. Não alguém como eu. E ainda mais, sendo você a vítima e eu o réu. Até hoje sinto vergonha pelo que Nós sofremos só um pouco e você sofreu demais. Acho que não devia se condenar tanto. Eu poderia viver toda a eternidade nas atrevas e ainda assim acharei que é pequeno castigo que recebi pelo mal que causei a você e a tantos outros. Pois eu não guardo mágoas do que houve. Afinal eu pude me realizar como freire e meu pai já o perdoou há muito tempo. Eu quero agradecer por ter usado tão bem a minha fortuna. Este é um ponto a meu favor. Saí da terra e desci ao inferno mas você soube transformar toda ela em paz aos menos favorecidos. Achei que você gostaria de saber disto. Soube há pouco tempo e foi isto que me deu coragem de vir aqui hoje. Espero que me perdoe por não ter sido a esposa que esperava que eu fosse. Você foi a melhor esposa que eu poderia ter merecido. Eu é que não me portei como marido nem como homem. Só quero que saiba que eu a amei muito, ainda que é o meu modo. Fico feliz em ouvir isto. Eu também o amei e depois que passou a mágoa pela sua desconfiança, senti sua ausência. Foi por isso que eu ingressei numa ordem religiosa. Quero que saiba que eu nunca fui tocada por outro depois de você. Eu sei disto. Não estou aqui para acusá-la de nada mas assim para pedir-lhe perdão. Perdão por tê-la tirado de sua família, por não ter sido um marido a altura e por tê-la julgado tão mal. Se não fosse por mim, você teria sido uma mulher feliz. Eu não tenho por que perdoá-lo, barão. Quem sabe qual teria sido o meu destino, se você não tivesse surgido em minha vida. Também tenho que lhe pedir perdão por ter travado sua ascensão devido a uma falha em meu corpo físico. Se não fosse por isso, sua história seria outra. Eu fui culpada por sua queda. Não vim aqui para perdoá-la, madre, mas sim para ser perdoado. Perdoe-me, por favor, só assim terei um pouco de paz. Se isto vai aliviê-lo, eu perdoo com toda a minha sinceridade. Mas peço também seu perdão, pois assim eu terei um pouco de paz, sem julgar-me culpada por sua queda. Eu não sou ninguém para perdoá-la. Sou um ser das trivas e não posso dar nada a um ser da luz. Eu soluçava quando disse isto. Pois eu lhe peço, se um dia me amou de verdade, então perdoe-me. Ela estava chorando também. Só farei isto se parar de chorar, madre. Não estou preparado para o pranto. Ela olhou para mim e disse. Então, por que está chorando? Eu não choro, pois um esqueleto não pode verter lágrimas. São apenas soluços engasgados por séculos que saem de mim. Pois eu vejo isto como choro. Perdoe-me por te tirado até isto de você. Eu a perdoo se isto a deixa menos triste, mas saiba que fui eu mesmo quem tirou isto de mim. Penso que agora vamos ter um pouco de paz, não, barão? Sim, madre, agora vamos ter paz. Peço sua licença para ir-me embora. Caso algum dia venha precisar de minha ajuda, ordene-a servirei com prazer. Você também, barão. Caso precise do meu auxílio é só me chamar e o atenderei no que puder. Obrigado, madre. Até vista. Envolvi-me com minha capa e saí andando da casa. Não tinha pressa alguma em voltar ao meu ponto de força. Quando saía da casa ainda olhei para trás. Vi lágrimas em seus olhos. Ela era por demais elevada por isto julgava-se culpada pela minha queda. Que pena. Eu consegui o seu perdão, mas não tirei a dor e a mágoa do seu peito. Já estava distante quando tornei a olhar para trás. Ela estava na calçada olhando para mim. Resolvi acabar com a dor. Tanto dela quanto minha e me volatizei no espaço. 13. A opção. Afundei na terra e fui ao mais profundo abismo que conhecia. Quando lá cheguei um urro de dor e mágoa ecoou do interior do meu esqueleto. Era meu remorso que eu colocava para fora. Amaldiçoei a mim com todas as pragas que conhecia. Xinguei-me com todos os nomes chulos do meu vocabulário. Eu me sentia o mais vil dos vermes do mundo. Não por mim mas por vê-la chorar após mais de 200 anos que eu a magoara. Então gritei. Eu sou o mais vil ser das trevas. O inferno é pouco como castigo para um ser como eu. O soluço tomou conta do meu ser. Uma voz profunda me interrompeu. Por que se julga tão mal, meu filho? Eu levantei a cabeça e vi um ente da luz. O que você está fazendo neste abismo, ser da luz? Eu ouço o lamento daqueles que vêm aqui chorar suas dores, filho. Eu posso compreendê-lo. Ninguém pode me compreender, ser da luz. Ainda digo que posso compreendê-lo pois esta é minha função neste abismo. Como pode entender ou explicar isto? Não é justo que alguém como eu possa despertar compaixão de alguém como ela. Não, você não pode compreender isto, ser da luz. Pois eu lhe digo, que realmente infeliz é o ser tanto da luz como das trevas, que não tem ninguém que se lembre, chore ou sofra por ele. Quando isto acontecer, tudo estará acabado, filho. Não teríamos mais razão para existir e a corrente que nos une uns aos outros e todos ao divino Criador, se partiria. Isto não pode acontecer, filho. Não é permitido pelo Criador. Ninguém se desliga do seu rebanho. Quem está nas trevas sempre tem alguém na luz que se julga culpado por sua queda e tudo faz para eleva-lo. Quem está na luz tem sempre alguém nas trevas por quem sofre por tê-lo perdido um dia. É a mãe que chora o filho ou o filho que chora o pai, ou a irmã que chora a irmã, ou a esposa que chora o marido. A disposição da teia não importa, o que importa é que a teia não deixe nenhuma ponta solta. Que outros chorem pelo que perderam, eu não me incomodo, ser da luz. Eu sofro porque outros choram por mim sem que eu mereça. Como sabe se merece ou não. Está se julgando muito mal, filho. É o meu modo de encarar minha tragédia, ser da luz. Não sinto pena de mim mas daqueles que sofrem pelos meus erros. Qual é o seu símbolo, filho? O das três cruzes, ser da luz. Por quê? O que representa ele para você, filho? É o calvário, ser da luz. Pois eu digo que alguém muito acima de tudo que você possa imaginar, está ouvindo o seu lamento, ainda que tenha vindo ao mais profundo dos abismos para se lamentar. Ele sabe de sua dor e ainda assim não tapa os ouvidos ou fecha os olhos para você pois sabe que você também é parte dele. É uma parte ferida e é por isto que ele também chora por você. Não é só ela que lamenta a sua queda mas assim como ela espera um dia vê-lo na luz, ele espera que você use da sua dor e do seu remorso para não esquecer a sua origem. Este é o meio que ele usa para tornar o mais iluminado anjo ou o mais terrível demônio dependentes dele. Todos somos dependentes dele. É por isto que o seu símbolo tem três cruzes e não só uma. Nada sobrevive sozinho no universo. O seu símbolo lhe diz isto. A mais alta das cruzes está no centro mas tanto a da direita como a da esquerda estão na mesma altura. E na mesma inclinação em relação a ela. A inclinação é para que as três se toquem no pé, filho. Mas ainda assim, eu sou um vil ser das trevas. O que torna uma árvore forte, filho. Sua raiz. E o que leva da terra, o alimento à árvore. Ainda é sua raiz, ser da luz. E o que é que capta os nutrientes da terra para que ela fique florida? A raiz, ser da luz. E o que é que sustenta a mesma árvore para que ela dê muitos frutos? Continua sendo a raiz, ser da luz. O que aconteceria se arrancássemos a árvore do solo? Ela se caria. Se quiser, eu posso tirá-lo das trevas e levá-lo até ela neste instante, filho. Como pode fazer isto, ser da luz? Olha o meu símbolo, filho. E ele abriu sua veste na altura do peito. As três cruzes estavam lá. Eram douradas e ele era só a luz por baixo da veste. Acha que pode fazer isto, ser da luz? Sim, pois eu vim até aqui porque ele me mandou. Ele ouviu seu lamento e quer que não sofra mais. Ele o enviou. Falei espantado. Se assim fizer, ficará feliz? Não sei, ser da luz. Tem medo que a árvore seque e não dê mais frutos. Talvez seja isto, não sei. Ou será que é porque terá que deixar sua princesa para trás? Creio que é isso, mas não tenho certeza. O que poderia oferecer a ela? Começaria a sofrer por tê-la deixado para trás, não é isto? Sim, ser da luz. Ela choraria por não poder me acompanhar e eu gosto dela também. Então vamos tentar de outra forma, já que esta não é perfeita. Que tal se eu cortar a árvore? Quer dizer que apagaria a beatriz da minha mente e andar dela? Sim, eu posso fazer isto em um instante. Eu duvido a disto, filho. Não duvido do seu poder, ser da luz. Mas a árvore secaria do ponto que foi cortada para cima. Só a parte de baixo viveria. O que quer dizer que Beatriz morreria como um ser da luz. Sim, pois ficaria sem você para enviar-lhe o alimento que a torna forte para que dê bons frutos e alimente a muitos. Seria uma grande perda, não? Faria mais mal a ela sendo esquecido do que lembrado. Enquanto ela souber que está aqui embaixo irá lutar pelos que caíram. Quando isso não acontecer mais, ela não lutará com tanta tenacidade e não dará mais frutos. Mas a árvore brotaria novamente, não? Há árvores que não brotam mais porque são cortadas rentes ao solo. Suas raízes logo apodrecem pois deixam de ter para onde enviar a seiva que coletam. Mas há as que brotam, ser da luz. Sim, é verdade. Mas muitas têm seus brotos todos retorcidos ou tortos, isto quando não crescem rentes ao solo e não dão fruto algum. Escolher a sua árvore, filho. Aquela que escolher será a sua árvore. Eu não quero ir para junto de Beatriz pois amo a princesa. Portanto, não quero que arranque a árvore. Por outro lado, não quero que corte a árvore pois eu vi quantos frutos Beatriz deu naquela ordem e depois em espírito. Foram milhares e milhares. Seria egoísmo meu tirar-lhe a força que a fez lutar tanto pelos semelhantes. Está me propondo uma terceira alternativa mas só tenho duas a lhe oferecer. Posso recusar sua oferta, ser da luz? É um direito seu, filho. Mas pense bem antes de fazer sua escolha. Eu vim para consolá-lo não para confundí-lo. Você já me consolou, ser da luz. Eu gostaria que a árvore ficasse como está. Se foi ele que o enviou para me consolar, deve ter enviado alguém para enxugar o pranto dela também. E se ele o enviou a mim é porque não sou tão desprezível assim. Estou consolado, ser da luz. Gostaria apenas de ter certeza que ela também foi consolada e que é verdade tudo o que me disse sobre o seu poder. Então, olhe com atenção para o que você vai ver agora e depois volte ao seu trabalho na crosta pois é isto que lhe espera de você, filho. Eu olhei para o seu peito e as três cruzes foram crescendo até se tornarem enormes. Na do centro, formou-se um clarão cristalino e eu vi Betis diante de três cruzes iguais àquelas que eu vi. Ela olhava para do meio. Tenho certeza que ela olhava para mim. Quem é você, ser da luz? Gritei eu. Eu sou o símbolo vivo, filho. Honre-o nas trevas que a lua honrará na luz. Obrigado, consolador. Diga a ele que eu honrarei o meu símbolo nas trevas sem reclamar. Ele pede que ainda aqui esteja na pior das trevas. Não o renegue e o esqueça novamente, filho. Eu não o reneguei, nem o esquecerei, ser da luz. Novamente obrigado. De nada, filho. Adeus. Adeus símbolo vivo. E ele desapareceu mas o símbolo ficou ali. Nunca mais foi apagado. Pode acreditar nisso, amigo Taluiá. Ele ainda está lá até hoje e eu vou de vez em quando até ele para ver se o ser da luz volta a falar comigo. Eu falo com o símbolo, ele nada me responde mas eu sei que me ouve e isto é o suficiente para mim. Quanto ao resto, eu tiro de letra pois sou chamado de professor da meia-noite por minha falange. Eu me levantei e limpando minha capa negra do limbo, acendi até a crosta. Estava de volta ao campo de batalha, curado do remorso do passado. Não tenho certeza, amigo mas acho que o caboclo a quem eu servia sabia do meu encontro com o consolador pois eu notei naqueles dias, um ar de alegria nele. Mas como ele nada falava, eu calei-me até hoje sobre aquele encontro. Neste tempo, eu perguntei ao caboclo como estava seu filho e soube que estava numa câmara de recuperação. Pedi para que me levasse até lá mas ele se negou. Lá entravam apenas os mestres da luz que cuidavam dele. Calei-me pois não queria lembrá-lo de sua dor. Nunca mais perguntei sobre o estado do filho. Somente trabalhava, trabalhava e trabalhava. 14. A grande vitória Era o ano de 1983 e fui convidado para um encontro com o guardião dos sete portais das trevas. Fui imediatamente ao seu encontro. Quando cheguei ele me saudou com um gesto característico. Salve guardião da meia-noite. Eu não esqueci de sua oferta da ajuda. Estou precisando dela. Do que se trata, guardião? Fui designado pela lei para proteger o encarnado e não posso falhar. Por isto quero sua ajuda na proteção dele. Eu o protegerei como se fosse minha responsabilidade. Eu o agradeço. Não me esquecerei disto, companheiro. Para o guardião dos sete portais das trevas chamar alguém de companheiro, deveria querer dizer que ele tinha um bom conceito deste alguém. Isso me deixou feliz. Mas não será fácil. Não me preocupo com dificuldades. Poderá perder o seu pescoço na defesa dele. Não me preocupo com isto. Poderá ser destituído de seu posto de guardião da meia-noite, se houver alguma falha. Serei vigilante. Terá que ser discreto, apesar de ser o maior em sua linha. Anularei-me por completo. Não admitirei traição, pois quem me trai eu o degolo. Eu odeio os traidores e o senhor sabe disto. Terá que combater a outro guardião do ponto de força da sétima linha. Eu me arrisco e pagarei o preço do desafio. Apenas não infringirei a lei. Nem eu lhe pedirei isto. Então conte comigo, grande guardião. Nisto eu ouvi uma grande ovação por parte de muitos guardiões de pontos de força. O que é isto, grande guardião? São aqueles que aceitaram minhas condições para tal empreitada. São os mais poderosos que há no serviço da lei de umbanda. Estão faltando uns poucos que não farão parte da luta. Quem é o protegido? Ninguém além de um protegido meu. E quando eu protejo alguém a proteção é total. Além deles eu enviarei meus melhores escravos, quando assim se fizer necessário. E eu vi se levantarem os mais terríveis carrascos da lei. Aquele salão se parecia com a assembleia. Havia em seu interior apenas guardiões da lei de umbanda nas trevas. Todos tão poderosos como eu e muito temidos por sua combatividade no serviço da lei. O guardião levantou-se do seu trono e volatizou-se. Nós os seguimos. Quando chegamos ao lugar onde estava o protegido, fiquei decepcionado. Não era um milionário ou um governante. Enfim, era apenas um ser comum como bilhões de outros seres. À sua esquerda estavam sete portas, o tranca tudo e outro para protegê-lo. O outro não quer que eu cite. Acata o seu desejo de continuar incógnito. Havia também dois pretos velhos que já conhecia há muito tempo e mais três caboclos muito conhecidos. Um do mar, outro da mata e o terceiro da montanha. O guardião dos sete portais apresentou todos aos seres da luz e falou. Tudo que for feito nas linhas deles, será amortecido. Se precisarem de ajuda eles ajudarão. O velho negro respondeu. Nós lhe agradecemos, eixo guardião. Quando precisarmos nós exigiremos o cumprimento do prometido por você. Dali cada um voltou a seu ponto de força. O tempo ia passando e eu assim como os outros, passávamos de vez em quando para ver como ia o protegido do guardião. Aparentemente tudo ia bem pois os choques eram comuns para aqueles que combatiam as trevas. Um dia, eu fui desligado de todas as outras funções e mandado dar guarda diuturnamente ao protegido do guardião. Eu estava acostumado à liberdade e fui horrível ter sido obrigado a ficar ali, preso. Mas quem ordenara afora o próprio senhor dos mortos, o senhor abalo a ei quem era eu para não cumprir uma ordem direta dele. Junto comigo vieram outros sete segundos o mulu com suas respectivas forças, todos enviados pelo guardião do ponto de força das trevas do campo santo ou cemitério. Pelo menos tinha com quem conversar nas horas de folga. Foi neste tempo que eu reencontrei a rainha do ponto de força das trevas no mar. Ela era calada e não ligava para nós. Eu estava cansado da rotina e achava o médium um idiota bem intencionado. Só o chamava de idiota azarado. Um dia, ela aproximou-se de mim e fuminou-me com os olhos. Escute aqui, esqueleto imundo se o chamar mais uma vez de idiota eu parto todos os seus ossos e os dissolvo no mar. Ele não é, por acaso, um idiota. Não vou ficar mais tempo aqui. Ela levantou o seu cetro e eu fui jogado no chão. Estava sendo triturado. Minha força era nula perto da sua força. O velho negro interviu rapidamente e me salvou do aborrecimento. O poder dela igualava-se ao do grande guardião do cemitério, o poderoso Amulu. Eu é que não sabia de nada. Havia me esquecido que ela era a guardiã do ponto de força das trevas do mar. No mesmo instante, eu descobri tudo. Nós estávamos guardando o cavaleiro da estrela da guia que havia sentido no espírito o poder do príncipe das trevas. Levantei e me falei. Desculpe-me rainha, não sabia que era o... Fui interrompido pela voz do velho negro. Não fale, guardião. Eu só queria. Não fale, é uma ordem. Eu não pensava que... Não pense também. Se não pensava quando podia pensar, agora está proibido de pensar. Não pense e não fale. O ar ouvitude será muito ruim se o seu pensamento for ouvido. Não pensarei chefe, nem falarei mais nada. Só peço desculpas pelas minhas palavras, rainha. Espero que aceite. Eu aceito, guardião. Mas fiquem aviso. Se houver traição, o culpado pagará com a própria existência. Não mais o chamei de idiota azarado. Vigiava meus pensamentos ao extremo. Além do mais eu também me escoltei com os mais leais e poderosos auxiliares. Toda cautela era pouca. Aprendi a dormir com o olho aberto como havia dito, há muito tempo atrás o grande guardião. As encrencas começaram a acontecer algum tempo depois. Os choques vinham de todos os lados. O idiota começou a crescer rapidamente. Foi sendo despertado pelos caboclos e pelo velho negro. Nós à esquerda, não pensávamos e nem falávamos. Quando chegou a hora certa entramos no campo da magia pura. Os elementos foram conquistados. Os reinos elementares conheciam o antigo mago e respondiam com todos os seus poderes. Os inimigos começaram a cair, um a um. Legiões inteiras de seres das trevas desapareciam do mundo subterrâneo para sempre. As seis obrigações haviam se completado. Faltava apenas a sétima que era a mais difícil de todas. Era o chamado do ancestral místico a sua emanação. O idiota já não era um idiota mas um poderoso mago que começava a ser despertado pelos mestres do saber da luz divina. Eu assistia a tudo calado mas sabia que o confronto final iria acontecer. Os mestres do grande oriente começavam a chegar. A vigilância da luz era implacável. Não lhe dava um dia sequer de descanso mas ele de nada desconfiava e até se revoltava com excesso de deveres. Ofendeu-nos várias vezes com sua revolta mas o cavaleiro puxava o bridão e o cavalo se tornava dócil. Estava indeciso quanto a sétima obrigação, seria o fim do livre-arbítrio. Os magos apertavam as cravelhas, ele tinha que decidir-se. Por fim, tomou a decisão, o ancestral místico assumia a sua luta e defesa. Todas as forças estavam à disposição, era só ir lá e levantá-las. Nova indecisão, pois a primeira implicava em unir os dois extremos, o da luz e das trevas. Somente assim poderia lutar de igual para igual com o príncipe das trevas. Ele não sabia que a luta já havia começado e outra que estava lutando. De um lado estava o grande oriente, do outro o príncipe das trevas querendo levar novamente o cavaleiro da estrela da guia. Nós à esquerda nos tornamos cruéis, todos que ultrapassavam certa distância eram destruídos. O grande rei capitulou quando viu que Ecaer também aceitou o armistício, já havia perdido os seus melhores auxiliares. Lucifer ainda insistia na luta mas também sofria golpes profundos. O príncipe das trevas estava desesperado. Desferia golpes formidáveis e ainda assim o cavaleiro cavalgava. Os cristais foram abertos ao mago, o tempo também e a luta se equilibrou um pouco. O príncipe recuou suas hostes e o cavaleiro pôde respirar um pouco. Quando o grande oriente soube dos planos do príncipe preparou-se para a nova investida. Mas desta vez seria pior. Alguns, tanto da luz como das trevas, foram afastados pois corriam perigo. Outros vieram pela direita e a esquerda foi assumida pelo próprio guardião dos sete portais das trevas. Eu perguntei-lhe o porquê de se expor. Eu corro o risco, companheiro. Se ele cair não resistirá a nova prova diante do príncipe das trevas e se perderá para todo o sempre. Mas você corre o risco de cair junto com ele. Se ele cair vou junto na queda. Não me interessa ficar nos sete portais das trevas se a minha parte na luz não existe. Esta eu não entendi. Nem eu vou lhe explicar o que significa. A rainha também se pronunciou. Eu caio junto se o meu cavaleiro cair. Também não quero ficar só no meu ponto de força. Até o gênio do oráculo se manifestou. Eu vejo a vitória se souberem lutar. Eu os ajudarei pois ele é o guardião do meu ponto de força. Eu nunca abandono um dos meus. O seu ancestral místico conduziu por este caminho mas não quer perdê-lo para as trevas. Eu assumirei a sua mente e o guiarei a vitória. Mas sua vitória tirará uma guardiã de um dos pontos de força. Eu sou o gênio do oráculo ou já se esqueceram disto. Eu vejo o passado, o presente e o futuro. De tudo eu já sabia. Já tem uma outra guardiã que assumirá o meu ponto de força no mar. Um plano foi traçado pois logo o combate final começaria. Só o mago não sabia de nada e isto complicava um pouco as coisas. Logo o choque terrível começou. O ancestral místico envolveu por inteiro o mago e o conduziu duramente. Era o cavalo sendo puxado pelo freio envolvido pelo ancestral místico que fazia tudo o que era preciso. O grande rei pediu paz e ofereceu a ajuda. Era o ancestral místico enviando forças ao mago. Um a um, os recalcitrantes foram sendo dobrados pelo grande oriente. O mago buscou aos guardiões dos mistérios tanto da luz como das trevas. Nenhum negou ajuda. Ele não sabia de nada mas eles o reconheciam na carne como um dos seus melhores servidores. E o choque começou. Cada um conhecia agora o outro lado e quais eram os amigos e inimigos. A cada derrota de um servidor do príncipe das trevas, milhares de almas eram libertadas e acolhidas pelos mestres da luz. O porta-estandarte já não vencia marcar o nome dos libertos das trevas pelo mago cego. Escreveram-se tantos livros com aqueles nomes que o grande oriente tem uma estante somente para eles. O mago assumiu seu nome de cavaleiro da estrela da guia. Até este dia, os servos do príncipe somente o vigiavam. Nem isto passou despercebido. Quando a luta estava no auge, o mago perdeu o seu templo. Houve deserções, à esquerda e à direita. Muitos achavam que ele iria perder a luta e saíram em disparada. O mago ficou só em sua luta. O grande oriente lhe deu poderes maiores ainda e a guerra recomeçou. Os terríveis cavaleiros das trevas foram colocados à disposição do mago e degolaram falanges inteiras de servos de príncipe. Após um breve período, o mago reabriu o templo. O príncipe levantou o que havia de pior nas trevas e lançou contra o templo. O mago foi obrigado a fechá-lo novamente. O príncipe sabia como atacar, mas já estava se expondo demais. Estava sendo atraído para uma cilada e não sabia. Este tinha sido o plano. O mago se recolheria para a defesa. O príncipe pensaria que havia ganho e sairia em campo para buscar a alma do cavaleiro. Falhou com sua estratégia pois foi enganado pela vitória aparente. Finalmente, houve o confronto entre o cavaleiro e o príncipe das trevas. O príncipe das trevas foi subjugado pelo ancestral místico e recebeu a marca do símbolo do cavaleiro, a estrela e as três cruzes. Fui obrigado a se retirar da luta e a esquecer para sempre o cavaleiro. Eu e os que participaram da luta todas sem arredar os pés, temos o sabor da vitória de todos. Afinal, um dia o cavaleiro desceu até nós e nos encaminhou para servirmos a lei de um bando e não o deixaríamos sozinho na hora que mais precisava. Todos nós ganhamos estrelas em nossos símbolos. Foi um presente do ancestral místico do cavaleiro aos que não se acovardaram. Esta estrela nos tornou mais poderosos e aqueles que fugiram na pior hora da luta, e estão até hoje com a sensação de derrotados. Isto nós podemos ver nos seus olhos. É uma pena que tenham ficado com medo de cair pois perderam a oportunidade de subirem um pouco. Nós, os da esquerda voltamos à paz. Ainda comentei com os outros que foram mais ativos na luta. Quem disse que nunca acontecia nada, tanto na luz como nas trevas? Fui eu. Disse o guardião dos caminhos. O que me diz de tudo o que eu ouvi? Apenas um pequeno alvoroço. Ainda diz que foi somente um pequeno alvoroço quando nossos pescoços estavam sob uma guilhotina. Sim, isto só serviu para que afiássemos nossas armas, cortássemos alguns canalhas e mostrássemos quem somos realmente. Hoje eles sabem que nas trevas não há amor mas ódio. Não há humildade mas soberba, não há compaixão mas somente vingança pura. Quem quiser amor, humildade e compaixão, que vá viver na luz. Aqui impera a lei dos mais fortes e mais espertos. Não é a própria lei quem diz que quem deve pague quem merece recebe? Sim, a lei diz isto mesmo. Então vamos esperar que a lei nos diga quando mereceremos outro combate desses. Isto que já está monótono de novo, pois nada muda nas trevas. Espero que seja daqui a sete mil anos, seu filho de uma rameira. Ele nada disse e caiu na gargalhada. Mas por que você me contou tudo isto, companheiros da meia-noite? E por que estava feliz quando chegou? É que fui convidado a mudar de lado há algum tempo atrás. Tentei me adaptar à luz mas não deu certo. Cheguei à conclusão de que nada muda mesmo. Assim como nas trevas existem aqueles que querem subir e aqueles que querem descer, na luz também eles existem. E o que tem isto demais? Apenas que, na luz temos que tentar impedir os que querem descer e ajudar aos que querem subir. Isto é certo mas ainda não entendi o que você está tentando dizer. O que eu estou dizendo é que se na luz existem tantos que querem descer, eu volto para as trevas para ajudá-los na sua chegada. Vai tentar mostrar que estão errados? Sim. Mas como, se não terá luz para ilumina-los? Posso não ter luz para mostrar-lhes que estão errados mas tenho um chicote novo, uma espada nova com uma estrela no cabo, uma grande capa negra para ocultar o meu esqueleto e um enorme tridente pontudo para lembra-los que nas trevas não há perdão, só castigo, ah, ah, ah. Ele saiu gargalhando alto. Eu fiquei a meditar em sua história. Fim. Talu Yenye, como é conhecido entre os seus irmãos da luz, significa filho que caminha sob a luz da justiça divina. Audiolivro realizado pelo canal, Surya Shandj Audiobook. Sobre pai Benedito. Nasceu em Luanda, hoje capital de Angola, na África em 1582. Teve uma infância miserável como grande parte dos africanos de Luanda, quando o jovem casou-se tendo filhos com esta esposa que veio a falecer depois de alguns anos. Como a colonização do continente americano exigia trabalhadores braçais, muitos africanos foram extraditados de seu país de origem para a América do Norte, Central e do Sul. Entre esses milhares de negros que viriam a ser escravos dos portugueses, estava Benedito, que chegou ao Brasil em 1646, com 64 anos, na cidade de Salvador, Bahia, acompanhado de alguns de seus filhos. Chegando na fazenda Porto do Sul em Salvador, Benedito foi designado para ser trabalhador nas lavouras de cana de açúcar e na retirada de pau Brasil, apesar da elevada idade. Um dos grandes presentes que Benedito recebeu deste que chegou no Brasil, foi o conhecimento a respeito de um homem que os portugueses chamavam de Deus e Senhor, chamado Jesus. Benedito amou Jesus desde a primeira vez que viu uma de suas imagens na casa grande da fazenda, depois deste dia nunca mais se sentiu só e desconsolado, pois sentia sempre a presença daquele quem ele havia elegido como Senhor. Quando estava com aproximadamente 100 anos, já há 36 anos no Brasil, foi vendido para outra fazenda também na Bahia, chamada Três Marias. Foi escravo de um homem de seus 30 anos, jovem e de coração duro e rígido, mas que sempre respeitou Benedito desde o primeiro dia que este chegou à fazenda. Com o tempo o Senhor foi percebendo os dotes culinários de Benedito, trazendo o velho Benedito para a cozinha da fazenda. Durante todos estes anos que passou na senzala acompanhado de Joana, mãe Joana e seus filhos, João, pai João da Caridade, José, pai José, e tinha, dispensou todo o tempo que tinha para abrandar o coração de centenas de outros escravos da senzala ao qual deu o nome de Aruanda. Falava sempre sobre o consolo que esperaria a todos os escravos após a morte, nos braços de Jesus. Com isso conseguiu evitar diversas revoltas na senzala Aruanda da fazenda de Três Marias, por isso todos os escravos respeitavam e amavam muito o velho Benedito ao qual eles chamavam de Senhor, na língua nago, pai. Benedito sempre dizia, Senhor é apenas o Senhor Jesus Cristo, que consola todos os desconsolados, pacifica todos os atormentados, Deus, amando os odiantos, perdoando aqueles que ofendem, unindo os que discordam, dando luz àqueles que vivem nas trevas, incentivava a todos amarem mais que ser amados, dando mais que recebendo. Desta forma não havia coração que não amolecesse em suas mãos. Benedito casou-se com uma mulher bem mais nova que ele, chamada Joana, que seria sua companheira por longos anos. Quando tinha 126 anos nasceu mais um filho ao qual ele deu o nome de Benedito e no ano seguinte nasceu no mesmo ano o filho do dono da fazenda. Os dois meninos sempre brincaram juntos, Ditinho com sua molequice e o menino Cidinho, filho do dono da fazenda, com sua alegria. Cidinho passava mais tempo na senzala com os escravos do que na casa grande. Desde o seu nascimento pai Benedito devotava um carinho muito grande por Cidinho embalando seus sonos, e por várias vezes Cidinho dormia no seu colo ao som de suas histórias na senzala e pai Benedito o levava para a casa grande. Quando Ditinho, filho de pai Benedito, completou 15 anos começou a se envolver com a libertação de escravos, trabalhando para livrá-los da fazenda. Quando o dono da fazenda descobriu isto ele mandou que chicoteassem Ditinho até a morte, desta vez pai Benedito interviu e pediu para que o dono da fazenda não fizesse aquilo. Por favor coronel, em nome de Jesus, não faça isso com o Ditinho. Falou pai Benedito. Desta vez foi demais Benedito, eu esperava qualquer coisa desses negros imundos, mas do seu filho. Isso foi um ultraje a minha autoridade, ele vai pagar. Por favor, não, faça isso comigo, mas não com ele. Seja feita a sua vontade, velho Benedito, mas foi a sua vontade e não a minha. Os capatazes do coronel agarraram o velho Benedito com 140 anos de idade e subiram uma ladeira até o tronco. Neste momento o Sidinho, o filho do coronel começou a gritar desesperadamente, e o seu pai o segurou, e ele gritava, cada vez mais alto. Puseram pai Benedito no tronco e cada chicotada era sentida pela centena de escravos que foram trazidos para aprenderem o que acontece com quem tenta fugir. Dona Jona e Sidinho choravam e gritavam. O velho coronel não entendia por que seu filho se importava tanto com o escravo, até que Sidinho de tanto gritar, desmaiou, e o coronel pediu para que parassem de bater no velho escravo. Pai Benedito desmaiou sem ter dado sequer um grito. Pai Benedito foi jogado à beira da praia com ameaças de que, se alguém tentasse fazer algo por ele receberiam o mesmo. Mas as preces de todos foram ouvidas, alguns jesuítas recolheram ao pai Benedito, que ficou desacordado por vinte e dois dias, sendo tratado com bálsamos e remédios para as chagas que lhe marcavam todo o corpo. O filho de Benedito, de Tinho, foi morto. O filho do coronel depois daquele dia prostrou-se e depois de tomar um coice de um cavala de raspã, morreu. Na verdade morreu de saudade do pai Benedito. A resistência de pai Benedito era tão grande que conseguiu se recuperar, agradecendo a Deus e ao seu amado Jesus, pela assistência recebida dos jesuítas. Mas o seu amor e sua humildade marcaram tanto aqueles jesuítas que ele passou a morar com eles, e a partir daí passou a atender as pessoas que pedissem ajuda, aconselhando a todos, até influentes políticos da região que iam constantemente pedir-lhe orientações. Como os jesuítas não poderiam mais permanecer com ele ali, pai Benedito passou a morar numa pequena choupana na ponta da praia cedida pelo capitão hereditário da Bahia, com sua terceira e última esposa. Em 1752, morria de falência múltipla, com 170 anos pai Benedito de Aruanda, deixando 18 filhos, entre os quais muitos deles tornaram-se espíritos de luz. Após desencarnar foi recebido pelo espírito daquele a quem tanto serviu, Jesus Cristo, que lhe disse. Vem Benedito, agora descansa, que logo mais é hora de trabalhar em favor da humanidade. Pai Benedito comanda na espiritualidade a falange de Aruanda, que tinha sido um grupo de escravos e agora um grupo de trabalhadores ex-escravos na espiritualidade, a serviço do próximo. Responsável pela área de assistência à família, crianças e assistência social. Desde a fundação do NEC, o pai Benedito foi designado por doutor romano para assumir essas tarefas, por ser uma área que requer uma condição espiritual elevada com um grande amor e humildade que são sua marca principal. Se inscreva, e ative o sininho para receber todas as notificações de novos audiolivros. Comente, compartilhe, e deixe o seu like, para você não custa nada, mas para nós faz muita diferença, pois o seu incentivo é muito importante para o canal, pois nos ajudará a seguir publicando. Obrigado. A gratidão é o caminho da evolução. Para ver todas as partes de um audiolivro, ou todos os que já foram publicados, entre no canal e clique em vídeos, ou playlist. Este audiolivro foi postado sem qualquer intuito financeiro, visando unicamente a ajudar as pessoas que têm problemas visuais, levando esclarecimentos para os admiradores da doutrina espírita. Obrigado. Obrigado.